Boa tarde a todos, boa tarde ao nobre relator, deputado Walter Feldman, todos nossos pares, nossos convidados aqui hoje presentes. Declaro aberta a 15ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a exploração do trabalho escravo, ou análogo ao de escravo, em atividades rurais e urbanas de todo o território nacional. Informo a vossas excelências que essa reunião será interativa, com a transmissão ao vivo, havendo a possibilidade de participação da sociedade via chat por intermédio do Portal da Democracia. Este é um projeto piloto no qual nós estamos participando aqui de maneira pioneira, nos informa a nossa competente mesa. Enquanto se sob as bancadas, cópia da ata da 14ª reunião. O ilustre deputado Valdir Colato pede a dispensa da leitura ao que eu submeto aos mais pares, os que estão de acordo, permaneçam como estão, aprovada a dispensa da lei. Obrigado, Sr. Presidente. Não havendo em quem queira discuti-la, em votação, a ata. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação da ata da 14ª reunião, permaneçam como estão, aprovada. Essa reunião de audiência pública foi convocada para discutirmos sobre o assunto relacionado ao objeto de investigação da CPI, com a exposição dos senhores Carlos Eduardo Paulo Sartó, presidente da Cooperativa dos Produtores Rurais de Vilhena, Copervil, e Henrique Córdoba, produtor de maçã no município de... faltou assento aqui, viu? Eu estava perguntando o que era a massa aqui. Maçã no município de São Joaquim, está de Santa Catarina. Convido o senhor Carlos Eduardo Paulo Sartó e Henrique Córdoba a tomarem assento à mesa. Agradecimentos ao senhor Paulo Sartó e Henrique Córdoba a tomarem assento à mesa. Antes de passar a palavra aos expositores, peço a atenção dos senhores presentes para os procedimentos que vamos adotar. O tempo concedido aos expositores será de 20 minutos, prorrogáveis não podendo ser aparteados. Os deputados interessados em tecer considerações deverão inscrever-se previamente junto à Secretaria. O relator, disporado o tempo que for necessário para as suas considerações. O deputado Valdir Colato e Moreira Mendes, autores dos requerimentos, terão o prazo de 10 minutos para tecer considerações computados neste tempo o prazo das respostas dos expositores. Cada deputado inscrito terá o prazo de 5 minutos para tecer considerações computados neste tempo o prazo das respostas dos expositores. Com a palavra, o Sr. Carlos Eduardo Polo Sartor. Eu quero cumprimentar a mesa, Sr. Presidente, Bernardo, relator, demais presentes. Quero cumprimentar a todos os deputados aqui presentes e demais pessoas que aqui compareceram. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com um tema tão importante ocorrido em nosso interior, no nosso Brasil. E queria com isso, Sr. Presidente, solicitar a condição, eu me declinaria da condição de convidado para prestar as minhas declarações da condição de testemunha para que vocês possam usar das minhas informações e possam avançar nessas investigações que certamente vocês farão. Então, Sr. Presidente, não havendo nenhum parlamentar que se oponha, eu entendo que dentro do brocado de quem pode mais, pode menos, venha como convidado e se coloca como testemunha. passamos a compromissar, vossa senhoria, dizendo a vossa senhoria que a partir desse momento, na condição de testemunha, mesmo tendo sido convidado, no efeito de que se convocado fosse. Todas as declarações que vossa senhoria der, tem o compromisso com a verdade sob pena das inflações penais cabíveis. Pois não, eu sou consciente disso. Perfeitamente. Compromissado... Ok. Informado do compromisso, vai ser orientado para prestar o juramento aqui perante a mesa. Eu faço sobre a palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado. Muito bem. Eu queria dizer aos senhores que quando se trata de um tema tão delicado quanto este, de falar de escravizar pessoas, ninguém, nenhuma pessoa de bem tem isto como realmente um fato que quer fazer. A questão toda é que isto foi mal interpretado e principalmente mal conduzido por algumas autoridades manipuladoras do poder, fiscais, que estão atuando e passaram, dentro desse foco, cometer exageros, cometer ilegalidades, para que eles plantarem provas não existentes, para que pudessem dar ênfase a um fato que provavelmente, às vezes até por questão ideológica, eles julgassem verdadeiras. Então, eu estou aqui, nesse momento, me depondo como produtor rural, não como presidente da cooperativa. E como produtor, eu fui, talvez, escolhido por alguma denúncia, não sei da origem dela, e fui visitado por uma comissão de mais de 20 fiscais em minhas propriedades e lá encontraram nove pessoas trabalhando naquilo que era tradicional nas frentes de trabalho da Amazônia, trabalhando com as primeiras tarefas. Quando você entra numa região ainda não desenvolvida, aquilo que vocês podem entender, verdadeiro sertão, você não tem casa, você não tem moradia, você não tem algumas condições que aqui, nos centros urbanos, às vezes é difícil de interpretar. E, embora eu tivesse acomodações de melhores condições na sede da minha propriedade, é de costume dessas pessoas acamparem na própria frente de trabalho, certo? Eles mesmos escolhem essa condição porque esta é a natureza do trabalho, é assim que eles exerceram todo o tempo, foi assim que foi feito. E essas condições, depois vocês podem ver que foi altamente investigada e julgada, e já tem uma prévia manifestação da Procuradoria da Receita, o promotor federal já considerou improcedente todas as denúncias que me fizeram e ele, de uma forma muito gratificante para mim, pediu a nossa que nos sentasse, eu, o meu filho, que também eles tentaram incriminar, e o empleiteiro, que era a pessoa que prestava esse serviço. Eu vou passar depois a mão do presidente, essa, na íntegra, o processo, para que depois o senhor possa folhear e ver. E eu vou passar também a mão do senhor presidente, três escrituras públicas de declaração, onde provas plantadas por esta equipe foram ao Ministério do Trabalho, lá de Rondevilhena, na promessa de receber valores de minha mão, foram considerados, também incluído dentro do sistema, e eu tive que pagar por força da pressão psicológica que fizeram em mim, tive que indenizar essas pessoas e todo tipo de represária que depois eu sofri. Eles pré-julgaram e pré-condenaram ao me colocar na lista de escravagista cometer um ato que atrapalhou demais a minha vida. Eu não pude mais comprar e nem vender de empresas que tenham esse acordo. Eu, depois de quase 40 anos, um pioneiro de Rondônia, que fui lá integrar para não entregar, depois vejo o meu nome jogado desta forma, na imprensa falada, escrita, como escravagista. E tudo isto foi coisa plantada, foi coisa considerada abusiva por parte deles. Existiram, sim, alguns desvios de conduta no sentido daquilo que você... As pessoas que trabalham lá, eles normalmente, essas pessoas mais humildes, essas pessoas que estão à disposição de fazer algum trabalho, eles muitas vezes não têm a sua documentação em ordem, eles entram e saem do trabalho praticamente dia sim, dia não. Então, é muito difícil a gente manter... Hoje, eu evito de fazer esse tipo de contratação, não faço mais, substituo por máquinas na medida do possível e essas pessoas, infelizmente, foram as maiores vítimas dessas ações, porque eles foram jogados literalmente na sarjeta. Os empresários não contratam mais essas pessoas que só sabem fazer isso, roçar pasto, cuidar de propriedades, serviços braçais. Essas pessoas, pela falta de especialidade delas, foram condenadas à sarjeta. E eles estão, provavelmente, engrossando esses acampamentos de beira da estrada ou, literalmente, como palhas da sociedade nos centros urbanos. Então, isso que eu quero que vocês verifiquem, porque se isto realmente não for coibido, nós estamos frente a uma verdadeira ilegalidade exposta, manipulada pelas próprias pessoas que manipulam o poder. Então, são muitos os fatos a serem narrados. Eu acho que, ao deixar o processo, senhor presidente, o senhor pode depois verificar. E a origem disso tudo, me dito pelo próprio delegado da Polícia Federal, que acompanhou a comissão, o pessoal que fosse fiscais, ele me disse, literalmente, depois conversando extraoficialmente, ele falou, senhor Eduardo, eu também não entendi o que aconteceu com o senhor. Porque, quando me passaram o código para que eu me preparasse para a ação na sua propriedade, eu fiquei muito preocupado. Porque era o mesmo código quando eu ia enfrentar os traficantes da barreira internacional com a Bolívia. E eu estava preocupado porque eu estava com um contingente meu de férias e mal de munição. E eu não conhecia o senhor, não sabia o que eu ia encontrar. Quando eu cheguei na sua propriedade, encontrei os teus filhos trabalhando juntamente com aquelas pessoas que eles disseram que eram os escravos, que eram as vítimas. E agora, eu investiguei o senhor e sei com quem ele está falando. Eu também não entendi o objetivo dessas pessoas. Ele me disse isso. E, aprofundando mais a conversa, ele falou, o problema se passa, que quando eles montam esta operação, eles vão nas sessões competentes e não pegam técnicos, não buscam técnicos, eles buscam voluntários. E o voluntário veio com o senhor já pré-julgado e pré-condenado. Por questão ideológica, provavelmente. E como aqui não encontraram as provas que eles esperavam, eles criaram um absurdo maior e plantaram as próprias provas. Para que pudesse engrossar o fato e talvez até justificar o custo da operação. Então, isso tudo aconteceu e eu acredito que depois da minha operação não tenho conhecimento de outras, tiveram algumas anterior. E, ao perceber, o chefe da operação, ao perceber que tinha essas ilegalidades, me chamou para um acordo. E eu disse para ele, como era de meu costume, a pessoa, quando erra, ele pede desculpa e repara o erro. eu estou me penitenciando, se é que tem alguma ilegalidade dentro das coisas que eu faço e quero saber quanto custa para reparar. E ele, depois de tantas vezes mandando fazer as contas, conseguimos chegar a um acordo e eu indenizei essas pessoas todas. Isso foi numa sexta-feira, depois do expediente, por volta de sete horas da noite, e me fizeram, obrigaram que se eu quisesse cumprir o acordo, eu teria que arrumar o dinheiro naquela mesma noite. E eu consegui buscar nos supermercados, nas casas de comércio, consegui esse numerário. Achando que estava tudo resolvido, no sábado, no dia seguinte, o procurador que tudo, o procurador federal que tudo assistiu, me chamou, o nome dele vocês têm aí no processo, me chamou no hotel, me pedindo para me assinar mais alguns documentos para que nada mais tivesse problema comigo. E esse documento, eu vim saber depois que era um TAC, um termo de ajustamento de conduta. E ele falou, não, isso daqui são formalidades para que nada mais aconteça. e além desse TAC que eu assinei inocentemente, sem saber, tive depois a surpresa de ter mais vinte e duas, se eu não me engano, vinte e duas ações trabalhistas, ações não, notificações de irregularidades trabalhistas, praticamente uma duplicata da outra. Por não ter a carteira assinada, por não ter o documento em tal local, praticamente coisas para realmente punir. E um fato também que me deixou depois, agora, depois que eu tomei conhecimento de todos os fatos, eu solicitei que chamasse um advogado, vou chamar um advogado para me orientar, porque eu não entendo dessas coisas, a minha profissão é completamente outra. Ele falou, não, senhor Eduardo, não vamos partir por aí, preciso chamar advogado, a coisa só vai complicar, vamos resolver desse jeito mesmo. E isso se passou. Então, eu fiz o acordo depois, honrei o acordo, paguei tudo, fui incluído na lista, fui depois fiscalizado centenas de vezes, dezenas de vezes para não exagerar, nas minhas propriedades, nunca mais encontraram uma irregularidade, colocaram as vítimas no processo criminal para ser as testemunhas de acusação, mas por força da verdade, essas mesmas testemunhas me inocentaram, a ponto do procurador federal me pedir a absolvição, porque considerou improcedente todas as acusações que me fizeram. e isto, eu acho que esta casa tem a responsabilidade sim, porque isso vai trazer consequência. Da mesma forma que nós vimos exageros do poder passado, tendo que indenizar pessoas agora por danos sofridos, isto também vai acontecer provavelmente, porque as pessoas que se sentem lesadas, eles buscam o seu direito. Então, como nós temos que realmente, de uma certa forma, passar este Brasil a limpo, eu acredito que isto é de muito, muito, é muito oportuno que a gente atue nesta linha. E eu fico aqui, então, à disposição, se vocês quiserem alguma informação a mais, eu não vou entrar em méritos de detalhes, porque no processo tem tudo isso documentado, devidamente documentado, embora seja uma cópia, mas ela é autêntica, e eu estou aqui à disposição e quero realmente contribuir, porque é a primeira oportunidade que eu me encontro num fórum, num fórum que me ouve sem pressão, sem me fazer constrangimento. Eu, numa das audiências com um procurador federal em Jiparaná, eu reclamei para ele, porque aquela atitude, daquela forma, e ele, depois ele me disse, ele falou, o senhor não imagina para quantas OMGs eu tenho que prestar declaração, prestar desse depoimento, a cobrança que eu tenho por trás disso. Ele falou, o senhor não imagina como eu sou cobrado por isso daí. Então, na verdade, isso tem realmente um outro objetivo, porque se fosse tirar as pessoas de uma condição de moradia adversa, não estavam permitindo esses acampamentos em beira de estrada e essas favelas urbanas ou coisas parecidas. Então, o objetivo não é esse, o objetivo é outro, mas cabe aos senhores dizerem qual é. Eu estou à disposição se tiver alguma pergunta. gostaria apenas, doutor Carlos Eduardo, de saber se vossa senhoria, esse processo que vossa senhoria disse que vai disponibilizar a essa comissão parlamentar de inquieto, se é esse que se encontra aí, sobre o poder de vossa senhoria. Se encontra aqui, por favor. vai estar aqui. Então, em sendo disponibilizada essa cópia para a comissão parlamentar de inquieto, eu a recebo e peço a sua juntada nos autos desse procedimento. esse é o processo criminal. Com a conclusão do final do seu livro. E aqui são três cópias de pessoas que foram indenizadas, consideradas escravos, que nem sequer me conheciam. Eles depois, por força da verdade, foram em cartório e deliberadamente declararam que não tinha nada a ver. Eu só consegui encontrar dos nove outros, eu só consegui encontrar três. Mas isso aqui bastava um para dizer que na verdade cometeram isso. Sr. Carlos Eduardo, nós estamos recebendo em caráter público até se tratar de um processo e documento em cartório e não está sob sigilo. Senhores deputados, eu faço uma breve intervenção do nosso relator Walter Fábio. Aproveitando o momento que temos aqui de quórum e a necessidade de alguns de terem que assumir alguns outros compromissos para que façamos uma breve interrupção para a votação de requerimentos e pergunto aos senhores deputados se todos estão de acordo com essa medida e caso alguém não se manifeste então vamos aos requerimentos. Salve. pegar os requerimentos estamos no requerimento 96 de 2012 do deputado Moreira Mendes que requer que seja convidado o senhor Sandro Ricardo Salonski Martins a prestar esclarecimentos na CPI do trabalho do escravo para justificar o requerimento com a palavra ao iluso deputado. Senhor presidente inicialmente eu quero aqui mudar os termos do requerimento de convidado para convocado posto que já falei com os três e os três aceitaram esta condição e o que eu tenho a dizer é que as três pessoas tiveram uma participação este advogado trabalhou em praticamente todos os casos tidos como trabalho esclavo da região do estado de Rondônia e do estado do Acre e tem profundo conhecimento sobre o assunto esse é o requerimento de número um deputado? Exatamente é só esse Bom então requerimento na modalidade de convocação para o senhor Sandro Ricardo Salonski Martins está certo deputado? Exatamente É porque ele falou mais pessoas eu só estou tirando a dúvida porque ele falou de mais pessoas eu acho que é o requerimento número dois já está alterando tudo Não, não, não é porque eu tenho outro requerimento que não sei porque não consta da falta eu estou ligando agora na liderança para esclarecer o assunto Mas esse o senhor Sandro Ricardo Salonski Martins também é a convocação Convocação Ok Em discussão não havendo quem discutir quem queira discutir passa a deliberação senhores parlamentares que permaneçam como estão concordam aqui com a convocação Aprovado Requerimento 97 do M12 também de alteridade do deputado Moreira Mendes que requer que sejam convocadas as pessoas a seguir elencadas para prestarem esclarecimentos na CPI do trabalho que são a doutora Rosângela Cipriano dos Santos do senhor Ubiratã Antunes Sanderson o senhor Gilberto Terespadini a senhora Valdecido Santos o senhor Euvanito Freire do Nascimento o senhor Argeu Lauvers o senhor Sandro Salonski para justificar com a palavra de luz parlamentar Bem eu quero fazer aqui a correção não sei se consta aqui se o requerimento é de convite ou convocados aqui já está o requerimento como convocado são três pessoas uma delas é uma ex-juíza do trabalho que atuou nessa nesta questão deu uma sentença descaracterizando o trabalho escravo bem o fato é que são importantes em aprovação dos meus pares em discussão não havendo nenhum senhor parlamentar que queira discutir passa a deliberação os que estão de acordo com aquele momento permaneçam como estão aprovados com a alteração feita com a retirada do nome já previamente aprovado requerimento número 93 da pauta 98 de 2012 do senhor Walter Feldman que convida o senhor Antônio Valdeci Spassiari proprietário do frigorífico Nostra em Cambira região norte do estado do Paraná para debater sobre denúncia feita pelos procuradores do Ministério do Trabalho e Polícia Federal de trabalho análogo escravo e tráfico internacional de pessoas encontradas no local com a palavra para justificar o requerimento e luz parlamentar relator simplesmente senhor presidente e senhores deputados nós fomos procurados no encerramento da última audiência que tivemos pelo senhor Antônio Valdeci Spassiari que demonstrou muito interesse prestado o seu depoimento em decorrência das importantes revelações que tinha a fazer nós constituímos o requerimento que colocamos a apreciação dos senhores deputados em discussão não havendo nenhum senhor deputado que quer discutir passamos a deliberação aqueles que estão de acordo com o requerimento permaneçam como estão aprovado número 4 da pauta senhor presidente eu requer regimentalmente a retirada dos três requerimentos seguintes da pauta de autoria do deputado Valmir Assunção senhor presidente eu requer a manutenção da pauta para que nós possamos votar e escutar essa pauta e também o requerimento do item 4 e 5 aliás dos 5 e 6 para mim é o mesmo assunto requer informações do ministro do estado da fazenda referente a quebra de um fiscal de empresas constituindo o cadastro de empregador do estado do ministério do trabalho emprego o 6 e 26 também requer informações do estado da fazenda referente a quebra de um fiscal das empresas constituindo o cadastro de empregador é o mesmo assunto então que nós votarmos o 4 que é o requerimento para o banco central e o 5 e 6 em votação conjunta por ser o mesmo teor numa outra votação pela hora senhor presidente para que a gente possa deliberar eu gostaria de subscrever esses requerimentos para que a gente possa deliberar então nessa sessão também senhor presidente deputado Reins subscrevendo bom mas na verdade eu anunciei o número 4 né número 4 eu anunciei o número 4 deputado pretende subscrever o 5 e o 6 que eu ainda não anunciei pretendo subscrever por favor levar os documentos ao deputado número 4 também gostaria de subscrever também Luiz Carlos Reins e solicitar imediatamente o senhor coloque em pauta para votação já na próxima pauta por deliberação da presidência pede a inclusão imediata do requerimento 88 de 2012 bom vários deputados subscreveram mas como o primeiro deputado subscrever foi o deputado Romero Pereira caso depois os outros parlamentares tenham alguma consideração fazer façamos em discussão requerimento 89 de 2012 requerimento 88 de 2012 foi tirar de pauta o 88 de 2012 foi tirar de pauta por ausência do autor e subscrição posterior ao anúncio da matéria deputado Valde Colato aí subscreveu-se os outros dois foi uma questão regimental que nós não tivemos como não temos como ultrapassar mas a presidência solicita imediata a inscrição na próxima pauta mas nós não havíamos deliberado estava ainda no curso da discussão quando eu solicitei a subscrição não havia sido ainda vencido o prazo regimental se houver entendimento unânime de todos os deputados faça a subscrição eu entendo particularmente no seu nosso relator Valde Feldman que ao aprovar os outros dois não vai fazer diferença perfeitamente havendo a unanimidade aprova-se a subscrição dos três requerimentos obrigado requerimento de número 4 requerimento 88 de 2012 do deputado Sr. Valmir Assunção e deputado Romero Pereira e outros que requer informação ao presidente do Banco Central do Brasil referente a quebra do sigilo bancário das empresas constantes no cadastro de empregadores lista suja do Ministério do Trabalho e Emprego para justificar tal requerimento passa a palavra ao iluso deputado Romero Pereira aprovando a justificativa apresentando em vista que o enunciado aqui já fala por si o que nós pretendemos em discussão não havendo nenhum senhor deputado que queira discutir vamos para a deliberação senhoras deputadas que estão de acordo com a aprovação do requerimento 88-2012 permaneçam como estão rejeitado requerimento de número 5 requerimento 89-2012 do senhor Valmir Assunção que requer informações senhor Valmir Assunção deputado Romero Pereira e outros requer informações ao ministro do Estado da Fazenda referente a quebra do sigilo fiscal das empresas constantes no cadastro de empregadores de vista suja do Ministério do Trabalho e Emprego com a palavra o deputado Romero Pereira na mesma fala senhor presidente o enunciado já disse por si só o que nós pretendemos com esse requerimento em discussão não havendo quem quer discutir nenhum senhor deputado que quer discutir vamos à deliberação senhores deputados que estão de acordo com a aprovação do requerimento permaneçam como estão rejeitado o requerimento requerimento de número 6 na pauta requerimento 90 de 2012 senhor Valmir Assunção Romero Pereira e outros que requerem informações ao ministro do Estado da Fazenda referente a quebra do sigilo fiscal das empresas constantes do cadastro de empregadores lista suja do Ministério do Trabalho e Emprego com a palavra o deputado Romero Pereira da mesma forma senhor presidente o enunciado aliás ele repete o requerimento anterior é exatamente a mesma coisa do requerimento 89 mas já disse por si só o que nós pretendemos em discussão não havendo nenhum dos senhores deputados que pretendam discutir a matéria eu coloco em deliberação senhores deputados que estão de acordo com a aprovação do requerimento permaneçam como estão rejeitado o requerimento voltamos aqui para a nossa audiência pública em que interrompemos brevemente depois das palavras do seu caso Eduardo Paulo Sartor e eu gostaria de passar a palavra primeiro aos subscritores eu pergunto aos deputados se podemos ouvir os dois que estão aqui para se pronunciar e deixar as manifestações perguntas indagações ao fim da exposição vamos ouvir os dois depois nós começaremos o debate então com a palavra o senhor Henrique Córdoba produtor de maçã no município de São Joaquim estado de Santa Catarina senhor presidente nobres senhores deputados senhoras e senhores em 2010 precisamente a partir do dia 12 de abril quando na minha cidade natal se realizava um evento inscrito no calendário nacional de festividades o local onde ainda hoje resido foi visitado por um grupo de fiscais do trabalho que ao que soube desejava verificar se as condições oferecidas pela empresa que implantara pomares de produção de maçã não feriam as normas regulatórias das relações de trabalho como tinha conhecimento de que tais verificações ou inspeções eram normais de imediato me coloquei à disposição dos senhores fiscais que eram comandados por uma auditora do trabalho para prestar quaisquer esclarecimentos e ao mesmo tempo tive a imprevidência de pedir algumas explicações a respeito de atos que estavam sendo praticados e que feriam os mais elementares princípios de convivência fiscais adentravam aos alojamentos de trabalhadores atiravam pelas janelas colchões travesseiros e até armários a auditora que comandava a inspeção me respondeu que nenhum esclarecimento devia a quem quer que fosse que estava cumprindo um dever legal e que no cumprimento desse dever iria às últimas consequências restou-me a mim e a minha família que residíamos no local calar e esperar o desfecho dos acontecimentos nesse dia a auditora determinou que a empresa num prazo de cinco horas substituísse todos os colchões de todos os alojamentos e determinou que eles não fossem usados até que a mencionada troca fosse efetuada o empreendimento dista a trinta quilômetros de estradas precárias da cidade de São Joaquim que é uma pequena cidade e que não dispõe de um comércio com capacidade para o atendimento de uma exigência de tal natureza tentamos de todos os modos buscar em Lages e até Florianópolis os mencionados colchões mas não foi possível que eles chegassem à localidade no tempo prescrito pela auditora chegou enfim um momento em que 165 colhedores de maçã trabalhadores egressos da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai se deveriam recolher e de nada adiantou advertir-lhes de que era impossível em virtude de uma interdição procedida por autoridade do Ministério do Trabalho que os alojamentos todos de alvenaria fossem ocupados imaginem os senhores o que pode fazer alguém como eu diante do voluntarismo de 165 pessoas que durante oito horas colheram maçã e que pretendem acolher-se em seu alojamento fazer a sua higiene pessoal para depois se alimentarem e descansarem ocuparam o alojamento e procederam como costumavam proceder todos os dias bastou esse fato para que a auditoria e os fiscais se retirassem do local e retornassem no dia posterior escoltados pela polícia federal fortemente armada e acompanhadas de um procurador do trabalho que trazia em mãos um termo de ajuste de conduta que deveria ser assinado pelo representante da empresa sob pena de prisão prosseguiram enquanto era discutido o termo de ajuste de conduta as ações de dois fiscais e da auditora lavraram 25 autos de infração e procuraram enquadrar o que encontraram no artigo 149 do código penal que tipifica o trabalho análogo ao de escravo e no artigo 207 entendendo que a empresa ao transportar de Santana do Livramento para São Joaquim trabalhadores estava aliciando pessoas a se deslocarem de uma localidade para outra sem entretanto observar que esse deslocamento era temporário e que pelo fato de ser descaracterizava o tipo penal do aliciamento em resumo culminou a fiscalização com o que a senhora auditora denominou de resgate dos trabalhadores estávamos em plena colheita da maçã e a maçã não espera para ser colhida ou se acolhe no momento da maturação e próprio ou se a perde com prejuízos consideráveis mesmo diante das ponderações que foram feitas 165 trabalhadores foram resgatados mediante o pagamento de um dia para o outro não só do salário contratual previsto mas de comissões que seriam pagas pela produção exigiu o pagamento a título de dano moral individual mais a quantia de 500 reais per capita e no termo de ajuste de condutas de conduta a que fomos constrangidos a assinar mais uma multa equivalente a 200 mil reais felizmente a comunidade de São Joaquim que é uma cidade pequena que conhecia a empresa e as pessoas que a comandavam colaboraram e até mesmo o banco do Brasil e a caixa econômica em remeter ao local de trabalho a vultuosa quantia do numerário indispensável para o pagamento dos empregados a maioria dos empregados desejava permanecer no trabalho e só nele não permaneceu depois que a ilustre patrícia e auditora assomou uma espécie de tribuna e pronunciou um comovente discurso libertador encarnou uma heroína que nos jogou os proprietários do empreendimento ao solo e elevou às alturas um trabalho que deve ser idealizado por ela e pelo qual ela merece todos os incômios e parabéns foi aplaudida principalmente quando além de cobrar o indevido da empresa para repassar aos resgatados ela com o dinheiro do contribuinte ofereceu três meses de salário desemprego a partir desse momento não nos restou outra alternativa que não a de ingressar com o mandato de segurança pedindo ao juiz que determinasse a suspensão das divulgações a respeito do fato ocorrido sob pena de ter a empresa que entendia estar cumprindo com seu dever rigorosamente penegrida a sua atividade e contaminada a sua tradição de pequena mais honrada empresa apesar de ter sido concedida a liminar publicações foram feitas e circulam até hoje pela internet mesmo depois que o juiz federal de Lages após promoção do procurador da república mandou arquivar o inquérito aberto para constatação da existência ou não de trabalho escravo da existência ou não de aliciamento de pessoas mesmo arquivado o inquérito mesmo anuladas todas as autuações que foram em número de 25 continuaram circulando pela internet as notícias de que a fruticultura São Luís limitada de propriedade de um ex-governador de Santa Catarina abrigava trabalho escravo para nós que depois de 10 anos de exercício de advocacia na Serra Gaúcha e na Catarinense depois de 25 anos de atividade política inclusive com o cumprimento de dois mandatos nesta sagrada casa do povo não foi o desembolso financeiro que feriu o que nos feriu foi a moral que nos condenou a nossa família ao desapreço de quase toda a nação pelo não digo excesso de rigor mas pelo abuso de poder daqueles que tem a sua disposição algum poder que deve ser exercido e função é evidente claro e aceitável dois mais fracos mas que nunca justifica o massacre daqueles que bem intencionados querem servir ao seu país como eu durante 25 anos servi a minha pátria sem espera de recompensa senhor presidente porque desde muito jovem eu já tinha conhecimento da sentença inapagável de antônio vieira e dizia servistes a pátria e ela te foi ingrata fizeste o que derias e ela o que costuma esse senhor presidente é o meu depoimento sobre um fato lamentável que ocorreu numa pequena cidade do interior de santa catarina e que teve repercussão nacional que jamais prejudicou alguém que na empresa fosse trabalhar mas que marcou indelevelmente aqueles que tendo que trabalhar para manter-se com dignidade depois de 25 anos de vida pública teve que trabalhar perdoem senhor presidente senhores deputados o quase desabafo que eu faço talvez esta casa que também foi minha tenha sido agora um momento da minha redenção como brasileiro que preza liberdade que ama a igualdade e que ajudou a escrever a constituição de 88 eu me recordo aqui de João Barbário quando comentava a primeira constituição republicana a de 91 ele dizia por mais perfeitas que sejam as instituições elas jamais dispensam os homens de serem cisudos e eu experimentei o que que é o que que é ter instituições democráticas instituições que nem sempre são servidas por gente cisuda muito obrigado concedo a palavra ao autor do requerimento deputado valdir colato presidente pela ordem eu vou pedir licença a todos mas eu não queria deixar passar no calor da emoção do depoimento do senhor Henrique de poder parabenizá-lo isso que o senhor disse aqui hoje nos leva a crer que ainda vale a pena fazer política com seriedade o senhor o fez pelo que faz só depois foi insultado dessa forma pela própria nação que o senhor serviu então eu não queria deixar passar em branco não entrando no mérito da questão da CPI mas para dizer ao senhor que estou realmente bastante orgulhoso da vida pública que exerço por exemplo como do senhor com a palavra o autor do requerimento deputado valdir colato então invertemos aqui com a palavra também autor do requerimento deputado moreira mentes senhor presidente senhores deputados realmente são dois depoimentos que eu diria que comovem a gente eu quero fazer minhas as palavras do deputado Marcos Montes o senhor meu caro colega advogado doutor Henrique Córdoba nos honra muito eu saio daqui hoje com a certeza de que nós fazemos o maior esforço para cumprir com o nosso dever sem ranço sem esse ranço ideológico sem essa maldade que permeia o coração dessas pessoas e eu acho que nós estamos neste momento nesta CPI vivenciando o outro lado da medalha que é preciso que a sociedade brasileira tome conhecimento disso essa maldade de impingir a todos os que trabalham os que pagam impostos essa condição de serem promotores do trabalho escravo tem alguns temas fazendo essa preliminar aqui tem alguns temas que a sociedade urbana principalmente a sociedade dos grandes centros desconhece a questão do meio ambiente essa relação de meio ambiente com a produção está lá o seu estado vítima dessa legislação horrorosa na produção de maçã nas APPs a questão dos indígenas do país muito mal explicada e mal colocada e agora essa questão do chamado trabalho escravo que virou moda e assunto de ideólogos mas que na sociedade urbana toca perto quem é que é a favor do trabalho escravo? ninguém quem quer ser contra o meio ambiente? ninguém quem quer ser contra os índios? ninguém mas não procuram conhecer o outro lado mas há maus brasileiros que infelizmente fazem questão de denegrir o outro lado quem trabalha e quem produz eu quero começar aqui me dirigindo ao Eduardo Sartó pessoa que conheço há muito tempo é do meu estado da região de Vilhena um pioneiro mora em Rondônia há 36 anos com a sua família tem impressão que seus filhos nasceram lá e ajudaram o pai e a mãe que também está aqui presente a dona Mara eu fico muito feliz por ela vir aqui acompanhar o marido os filhos estão vendo lá em Vilhena estão assistindo certamente aliás a cidade inteira de Vilhena muito provavelmente hoje está acompanhando a TV Câmara que é pra de certa forma é é ajudar neste desagravo a esta pessoa que tal qual o doutor Henrique também prestou relevantes serviços lá no nosso estado como pioneiro e trabalhando e produzindo e gerando empregos e eu quero como eu conheço o assunto dele para deixar bem claro para os deputados aqui presentes para explicar o que aconteceu eu conheço o caso conheço um pouco do processo só não conhecia este final extraordinário aqui que vou ler um pouco e dizer o seguinte na figura lá em Rondônia havia porque não há mais porque não há mais possibilidade de desmatamentos a figura do empreiteiro está aqui o Valdir Colato que também tem propriedades lá nunca nenhum de nós e eu sou um deles declarado eu tenho uma propriedade rural há muitos anos atrás as derrubadas que fiz foi talvez na década de 80 não cheguei nem na de 90 na década de 80 mas eu trabalhava com empreiteiro conhecido como gato sei de toda essa história nunca fiquei devendo um único centavo nunca nenhuma pessoa que trabalhou comigo deixou de ganhar bom dinheiro e de ter uma vida decente com a sua família na cidade assim como eu conheço o caso do Sartor e de todos os outros que foram vítima dessa desfacetez desses membros da fiscalização do Ministério do Trabalho que estavam lá muito mais por conta de preencher os indicativos e as pesquisas de aumento de emprego no país do que propriamente cumprir com o seu papel de fiscalizar quem verdadeiramente talvez estivesse produzindo ou propiciando o trabalho escravo mas o que fazia o Sartor? o que todo mundo fez sempre contratava um empreiteiro que levava pessoas que o empreiteiro junto e ele junto e o filho junto assim como eu também muitas vezes dormia de baixo talona junto com as pessoas tomando água na bica qual é o problema? era a água que tinha porque não tinha outra e aí ele vem aqui penalizado como praticante do trabalho escravo mas na verdade o direito prevalece a justiça é feita a verdade vem à tona está aqui o resultado final do ele respondeu a um processo de crime eu li rapidamente aqui a fala a última fala do procurador da república da procuradoria da república do município de Giparaná que é competente para julgar os casos da justiça federal lá do município de Vilena o próprio ministério público derrubou todos os eu vou repetir todos os argumentos da fiscalização não houve nenhum crime e sabe qual vai ser o resultado presidente? este cidadão legitimamente depois que transitar em julgado a sentença dele o que vai fazer? e eu recomendei que fizesse vai entrar certamente com uma ação contra a união indenização perdas e danos danos materiais danos morais e quem vai pagar a conta? somos nós todos os que estão dentro dessa sala pergunta se algum daqueles que foram lá cometer as violências que cometeram se vão botar a mão no bolso para pagar um único centavo talvez se nós deputados e senadores aqui tivéssemos a coragem de cumprir com o nosso papel de fazer leis mais rígidas de pegar pessoas como estas que quando chegasse ao final de um processo desse e provasse o contrário pagasse do seu bolso pelos exageros que cometeram talvez não tivéssemos tido aqui esses dois depoimentos tão tão comoventes e sinceros como nós tivemos mas quero voltar aqui ao caso deixando um pouco a paixão de lado que me que incomoda muito essa esse rança ideológico que permeia esse país todo sobretudo nesses últimos governos sobretudo nesses últimos governos mas olha eu queria fazer uma pergunta ao Eduardo e também vale também para o senhor se em algum momento qualquer um dos dois empresários impediram os seus os seus contratados seja empreiteiro seja empregado direto temporário para acolher maçã se eles eram proibidos de ir e vir de entrar nas suas propriedades a hora que quisesse a hora que quisesse entrar e a hora que quisesse sair essa é uma pergunta que eu faço segunda pergunta quero perguntar aos dois depoentes se em algum momento em algum momento eles foram os empregados ou os empreiteiros foram obrigados a praticar qualquer tipo de trabalho sob ameaça ou faça isso o senhor está sendo ameaçado para fazer se eles foram em algum momento obrigados compelidos a comprar ou serem aviados como uma expressão que se usa muito na na Amazônia com relação a gêneros alimentícios para o fornecimento lá nas suas frentes de trabalho eu estou repetindo obrigados a comprar no seu armazém se é que tem se é que tem também no seu eu quero saber se deliberadamente o senhor fez com que eles fossem lá para debaixo do barraco ou se aquilo do barraco de Ilona ou se aquilo foi uma opção deles trabalhadores eu gostaria também de saber que o senhor explicasse mais detalhadamente quantas pessoas trabalhavam lá me parece que o senhor falou em nove e foi obrigado a enderizar um número dezenove eu tenho aqui três escrituras públicas eu não vou ler aqui as escrituras mas vai ficar à disposição de todos onde a pessoa um dos aliás três dos dezenove aqui escritura pública compareceram ao cartório e declararam que foram convidados compelidos foram chamados num hotel lá em Vilhena para entrar numa fila para receber um dinheiro e ele diz aqui mas eu não tenho nada a receber eu já recebi tudo então mas assina aqui que tu vai receber mais uma uma mais um montão de dinheiro aqui está aqui no monte e ainda vai receber o salário desemprego isso é uma vergonha como disse o senhor vergonha porque quem está pagando somos nós isso é o que fizeram não eram sequer funcionários foram chamados lá está aqui a declaração isso é o que acontece isso é o que aconteceu com ele está aqui o processo crime no final estou falando apenas do processo crime onde o promotor na sua fase final só para dar o resultado final do que aconteceu no caso dele diante de todo exposto o ministério público federal requer seja julgada improcedente a denúncia absolvendo os acusados os três o Aguinaldo que era o chamado gato Carlos Eduardo Sartor o pai e o Gustavo José Sartor o filho que eu conheço a todos absolvidos quem é que paga essa conta quem é que paga o tempo todo que ambos quando eu me refiro a Eduardo eu estou me referindo também ao Henrique o tempo que ficaram com o nome na lista suja a vergonha que passaram em Vilhena a vergonha que passaram lá no município de São Joaquim lá em Santa Catarina o descreto com as pessoas a família o descreto que a família teve pela irresponsabilidade dessas pessoas que não tem um mínimo de compromisso com a verdade eu não estou aqui com isso tirando o direito de nem fiscal eu acho que ele tem que cumprir o seu papel assim como nós temos que cumprir o nosso mas cumprindo a lei com decência isso é que precisa aqui é que está a diferença essa história de trabalho escravo no Brasil é discurso é discurso ideológico não existe trabalho escravo no Brasil e nós temos a responsabilidade de botar isso às claras estão destruindo pessoas destruindo empresas eu quando vi aqui numa das audiências públicas dessa CPI quando trouxeram aqui casas pernambucanas as pessoas do ministério do trabalho que nem me lembro o nome aqui nem quero lembrar destilavam veneno pelo canto da boca aqui como se fosse a coisa mais saborosa do mundo ver uma empresa de 100 anos de história nesse país jogada na lamba como tentaram fazer aqui nessa CPI então cabe a nós deputados aqui desculpa o desabafo ter responsabilidade com essas coisas nós devemos abominar o trabalho escravo abominar qualquer forma que possa transformar o trabalhador num cidadão numa pessoa viu um instrumento mas jogar todo mundo na vala comum como se todo mundo fosse praticante do trabalho escravo sem ter nenhum critério fazer o que fizeram com o senhor de dizer que não tem satisfação nenhuma tem satisfação sim são servidores públicos e em sendo servidor público tem o dever e a obrigação de responder a quem quer que seja do mais humilde ao advogado ao ex-governador mas infelizmente essas coisas não acontecem e eu quero finalizar seu presidente pedindo ao setor se ele pode dar se ele lembra o nome do delegado que fez a declaração para ele de que achava aquilo um absurdo isso é importante para que talvez a gente possa ouvir aqui o delegado e uma outra pergunta que é assim fundamental o TAC este famoso TAC que é o termo de ajustamento de conduta essa figura esdrúxula criada pelo ministério público e eu tenho dito como modesto advogado quem me consulta não assine se não tiver consciência do que está fazendo não assine ah mas eu vou entrar com a ação entre com a ação o que quiser promotor não é juiz juiz é que decide a causa juiz é que vai dizer o que pode o que não pode e lá o juiz vai saber se está certo ou se não está e se tiver certo o juiz vai determinar aí sim a pessoa faz agora promotor acha que é o dono da verdade que pode tudo que pode tudo outro defeito nosso aqui que não toma uma medida para botar um vou encerrar senhor presidente a pergunta para finalizar eu quero saber se ambos foram constrangidos a assinar o TAC se foram eu não diria ameaça porque eles são perspicados ameaça ninguém faz mas de botar numa sala de ameaçar de falar de induzir ou assina ou está liquidado ou vai pagar a multa eu gostaria de saber isso com clareza porque esse é o estilo é assim que acontece as coisas e eu finalizo então parabenizando a ambos primeiro pela coragem de ter vindo aqui corajosamente trazendo as informações e segundo pelo conteúdo precioso inclusive rico em material e detalhes e queria pedir a doutora Henrique se também tiver processo judicial já julgado mande as cópias para cá para que a gente para que o nosso relator e o presidente possam fazer um juízo de valor no final dessa CPI bom com a palavra com a palavra com a palavra deputado Giovanni senhor presidente uma questão de ódio porque eu gostaria de fazer aqui um um cumprimento aos dois nossos convidados aqui e também parabenizar os dois solicitantes desta audiência por motivo também aqui eu quero falar estou com nós estamos com a audiência agora no mistério da agricultura também por motivo esdruxo o Ibama notificou fez uma comunicação para os produtores que não pode mais pulverizar a nossa lavoura de soja e de algodão especificamente de algodão e vou ter que me retirar por este motivo que nós estamos a nossa frente parlamentar está indo para a sua audiência eu gostaria de estar presente queria parabenizar as vossas excelências de poder estar neste dia prestando aqui um esclarecimento da nação pela condição de produtores que são pelo homem público que já foi e é e já participou desta casa e sempre vai ser membro desta casa com muita honradez não diferentemente do produtor rural lá de Rondônia e que tem a condição como todos nós aqui temos de falar neste parlamento mas talvez seja uma análise mais fria seu presidente que a gente possa refletir nesta tarde que hoje eu lendo alguns jornais fora de São Paulo e outros jornais que estão circulando que talvez naquela casa que aquele trabalhador estava não tinha um colchão adequado talvez a gente possa fazer uma reflexão porque a dona Rosemary Noronha estava melhorando seu quarto seu habitar com dinheiro da corrupção então a gente fica analisando essas coisas da república que aqui nós temos observado muito colato que aqueles que estão lá produzindo são obrigados são penalizados são multados são escrachados e aqueles que fazem parte da república usam seus os seus expedientes para fazer aquilo quero aqui agradecer pela oportunidade e parabenizar a todos vocês muito obrigado obrigado deputado Osiel pelos representantes da nossa Bahia passo então a palavra para o senhor Carlos Eduardo Sartor fazer as perguntas primeiro e depois eles respondem sim porque ele fez o deputado tudo junto responde tudo junto e até porque temos que atentar um pouco para o tempo cada horário de voo do senhor Henrique Córdoba que é às 18h10 para que nós possamos aproveitar ao máximo essa audiência que tem se mostrado tão profícua com a palavra então o autor do requerimento deputado Valde Collado senhor presidente Bernardo Santana senhor relator Valde Feldman colegas deputados eu queria cumprimentar nosso sempre governador deputado federal constituinte doutor Henrique Córdoba uma das figuras mais ilustres e um dos melhores tribunas que essa casa conheceu eu não tive o privilégio de participar com voz de excelência como deputado eu tenho certeza que fez a sua parte fez sua história nessa casa e só quem quiser saber exatamente é só procurar os anais da casa com certeza vão buscar doutor Henrique Córdoba uma figura ilustre desse país que além de deputado foi o nosso governador em Santa Catarina que eu tenho muito orgulho de trazê-lo aqui sabendo da sua história acompanhando essa sua trajetória política e depois como um dos um dos as pessoas que decidiu fazer uma das coisas mais dóbril que o mundo civilizado e não civilizado já criou que é produzir comida produzir alimentos ainda mais a maçã né pela sua história né é lá do nosso Adão e Eva chegando até hoje pela história de Santa Catarina ser o grande produtor de maçã pela pelo sistema como é o cultivo da maçã pela beleza pelo trabalho que é feito eu sempre às vezes me pergunto qual é o arquiteto que poderia um dia construir uma maçã olhando para uma maçã ninguém é só a natureza Deus e claro a mão do homem que está aí presente Vossa Excelência com certeza faz muito bem e também é o senhor o senhor Eduardo que nós nos conhecemos lá em Milena figura estimada eu tive testemunha aí presidente lá na cooperativa que ele dirige Milena o seu trabalho estima que ele tem que as pessoas tem com ele e quando vejo duas figuras desse porte querendo produzir querendo trabalhar gerando empregos perseguidos por um sistema que realmente nós temos o compromisso e o dever aqui de mudar não é mais possível essa casa não reagir e aí eu tenho certeza que o nosso relator deputado Walter Feldman vai nos ajudar se nós tirarmos uma conclusão desta CPI em busca de um caminho que não seja esse da truculência do abuso do poder de pessoas que pensam ideologicamente que não tem bom senso que não enxergam o mal que pode causar o que é claro também concordo com o deputado Moreira que deverão ser responsabilizados por isso eu entendo assim eu tenho certeza que vai ser assim e vou pedir aqui uma especial atenção ao nosso relator para que observe não talvez o depoimento dos dois das duas figuras que estão aqui fazendo esse depoimento hoje mas as decisões da justiça veja o que a justiça disse quanto a situação do doutor Henrique Córdoba do senhor Eduardo Sartori o que que elas disseram o que que concluíram a justiça dos juízes que foram buscar as provas que foram buscar ouvir as pessoas que foram ver a realidade e que tomaram uma decisão uma decisão do justiça fazendo justiça que não foi feita com aqueles que por uma razão que não se sabe qual foram praticar atos como foram praticados com essas duas pessoas que estão aqui eu conheço a propriedade particularmente do doutor Henrique Córdoba e até eu acho doutor Henrique que eu poderia desafiar aqui alguma propriedade que tenha as condições que a sua propriedade tem impressionado uma casa feita de pedra de pedra com restaurante com dormitório da melhor qualidade muitos daqueles trabalhadores eu acho que todos ninguém teria na sua casa particular essas condições que o senhor deu para os seus empregados e o senhor foi penalizado por isso sei também que os próprios empregados funcionários seus não queriam sair queriam continuar trabalhando não concordaram com isso mas veio deputado Moreira aquela oferta né de dinheiro as pessoas são sensibilizadas por isso com certeza e também mais uma ação que nos deixa perplexos é que na ação de fiscalização essa prática de impingir multas exorbitantes de coisas que não existem além disso se oferece o seguro desemprego pago pelo povo brasileiro e me chegou aqui as mãos uma matéria do Dr. Galto José Cor nosso presidente da Fiesse e Vossa Excelência conhece exatamente falando assim há algo errado no seguro desemprego só vou colocar um número que está aqui que ele faz no seu artigo em 2011 enquanto os gastos diretos do Ministério da Educação foram na ordem 44,5 bilhões os do Ministério do Trabalho e Emprego chegaram a 50,6 bilhões dos quais 32,8 bilhões apenas com o seguro desemprego então a E deputado Marques uma indústria nesse sentido que interessa a quem com certeza nós precisamos mudar esse jogo e eu tenho certeza que essa CPI ouvindo depoimentos como esse ouvindo e vendo nos altos decisões na justiça buscará um resultado que será aquele de nós definir já que essa casa não teve coragem de votar a emenda constitucional definindo claramente o conceito de trabalho escravo só 29 deputados quando tiveram a posição de não votar está lá no Senado agora para ser votado a definição do que é trabalho escravo se você tem alguma coisa que não cumpriu nas questões da lei trabalhista é uma coisa agora você considerar uma carteira não assinada lá no campo como trabalho escravo é o absurdo dos absurdos quando na cidade é considerado como trabalho informal informal veja a diferença da discriminação no campo senhor Henrique senhor Eduardo isso aqui é um pouco que vocês viram aqui do que está sendo e acontecendo com o campo brasileiro a discriminação contra aqueles que estão produzindo comida que estão mantendo esse país em pé a agricultura e a pecuária brasileira estão mantendo a economia do Brasil em pé e por isso são perseguidos os nossos produtores não aguentam mais é gente proibindo é gente complicando é meio ambiente é questão indígena é quilombola a questão fundiária ninguém tem mais direito de propriedade nesse país onde é que nós queremos chegar por que esta perseguição será que o governo quer que os produtores parem de produzir nossa produção de maçã no Brasil está em São Joaquim está na Serra Catarinense e pouco na Serra Gaúcha se o doutor Henrique Corba como ele disse que conseguiram quebrar a melhor empresa produtor de maçã de Santa Catarina se imaginam o que vai acontecer com os outros será que nós temos que buscar maçã na China e lá está tudo bem se nós cobrássemos dois chineses as leis trabalhistas que nós temos lá na China será que poderia trazer algum produto para cá deputado Waldfeld se existe trabalho escravo é lá na China onde um trabalhador ganha 50 dólares por mês e ninguém fala nisso vamos aplaudir a China agora nós aprovamos o código florestal brasileiro tem lá um artigo não lembro qual o deputado Bernardo acompanhou bem os nossos deputados aqui que diz o seguinte só poderá importar produtos o Brasil só poderá importar produtos agrícolas do país que respeitar as leis ambientais brasileiras nenhum país do mundo vai poder fazer isso então nós estamos livres da importação de qualquer produto agrícola porque ninguém vai conseguir cumprir a legislação ambiental brasileira por tão dura por tão complicada que é por tão tanta insegurança que traz para o nosso produtor e aí entra a Anvisa proibido entra o Ministério do Ambiente entra as ONGs que o senhor Eduardo falou muito bem aqui que vocês conhecem que mandam mais nesse país com qualquer outra coisa a ponto de que não deixar os estados legislar a questão ambiental o código ambiental porque iriam perder o poder se tirasse do IBAMA do CONAMA e do Ministério do Ambiente aqui de Brasília essa é a realidade então eu queria deixar aqui o espaço para a vossa excelência falar doutor Henrique eu sei que nós queríamos ouvi-lo e eu quando coloquei o seu nome para para que fosse ouvido fiz com muita consciência de que realmente o vosso depoimento fará um marco na história dessa CPI e por incrível que pareça todos aqueles que vem aqui e lotam essa sala quando vem aqui um procurador do trabalho desse pessoal que gosta realmente de montar de prender que estão sempre já não tem nenhum aqui para ouvir esses depoimentos ricos que está aqui ainda bem que o nosso relatório está aqui e vai captar todas essas informações e passar para todos os membros dessa CPI e na verdade é isso nós temos que decidir claramente lei trabalhista para o campo é uma coisa lei trabalhista para a cidade é outra coisa se não fizermos isso nós não vamos ter mais gente no campo nós estamos lá eles estão pedindo o que vocês vão fazer conosco é assim que vocês nos tratam pois bem venham vocês aqui da cidade plantar e produzir venham vocês aqui cuidar dos empregados e dar aquilo que vocês querem dar lá numa fábrica que tem azulejo né do solo ao teto e todas aquelas coisas que tem na fábrica que nós não conseguimos dar lá no interior porque é uma situação diferente é isso que nós estamos discutindo aqui parabéns pelo depoimento dos dois vamos continuar essa luta tenho certeza que dessa CPI terá inteligência dos deputados para nós buscarmos uma boa saída para o assunto do trabalho escravo no Brasil dito trabalho escravo que eu também acho que não tem o que tem é você não cumprir algumas leis trabalhistas por um simples fato de impossibilidade e cumprir os fatores complexidade exigentes das cabelas que tem a nossa legislação trabalhista brasileira muito obrigado e parabéns senhor presidente só fazer uma retificação eu a dona Fátima na verdade a Fátima não mara como havia inicialmente declinado o nome dela perdoe mas é importante foi destacado por vossa excelência da presença do companheirismo que com certeza foi muito bem homenageado e louvado eu gostaria de pedir a compreensão do deputado Marcos Montes esse meu conterrâneo que tanto me orgulha de pertencer as nossas Minas Gerais porque o nosso querido governador está com o doutor Henrique está com 10 minutos para poder sair daqui sem perda do seu voo para que nós possamos ver ciente da sua compreensão da sua pessoa de como você é peço sua compreensão nesse ponto para que ouçamos primeiro o doutor Henrique Códova e em seguida prosseguimos com a audiência muito obrigado passa a palavra ao senhor Henrique Códo em face da compreensão que tiveram os nobres senhores deputados sobre esse depoimento quase desabafo feito por mim rapidamente respondo as indagações que foram feitas no sentido de dizer que jamais na propriedade onde a minha família e eu cultivamos maçã tivemos qualquer estabelecimento comercial jamais proibimos qualquer trabalhador de ir e vir os depoimentos que eles prestaram no inquérito policial estão aqui eu vou deixar com essa condição onde eles declaram expressamente que não só aprovavam mas que usufruiam das boas condições que eram oferecidas pelo estabelecimento a todos eles e que jamais qualquer deles foi constrangido a prestar um trabalho que não desejasse ou que tivesse que trabalhar exaustivamente que fosse impedido de sair e que não recebesse religiosamente a remuneração pactuada pelo seu trabalho todos eles declararam que tinham como tem até hoje assistência médica farmacêutica e todos tem a liberdade de praticar no próprio local de trabalho a sua crença religiosa nós e quando falo no coletivo eu me refiro a minha família respeitamos como sagrados todos os direitos do ser humano e elevamos o máximo possível a sua dignidade e creio que a índole de todos os brasileiros é de praticar um dos princípios fundamentais da nossa constituição que é a igualdade de todos perante a lei uma igualdade que seja de fato algo a ser observado por todos autoridades e aqueles que devem obediência a nossa legislação eu agradeço senhor presidente nobres senhores deputados pela possibilidade que me foi concedida principalmente ao deputado Valdir Colato que deve ter sido inspirador deste convite pela oportunidade que me concedeu de prestar um depoimento que talvez tenha sido prejudicado em alguns instantes pela emoção mas esta com certeza será desbastada pela leitura fria dos documentos judiciais que eu passo com muita honra as mãos da presidência desta importante CPM muito obrigado nós recebemos e pedimos a juntada aos autos desta CPM dando continuidade agradecemos ao senhor doutor Henrique Córdoba pela sua contribuição pela sinceridade aqui do seu depoimento pela sua presença que sem sombra de dúvida veio a brilhantar demais os trabalhos aqui da nossa comissão e que muito servirá para pautar os nossos trabalhos para mostrar para também trazer fundamentos e mostrar como foi dito aqui hoje também o outro lado dessa moeda que precisa ser observado eu vou ao passar a palavra para o deputado para o deputado Marcos Montes para seguir os deputados e depois podemos ouvir o senhor Carlos Eduardo Paulo Sartor pedir desculpa aos nobres pais e sobretudo ao doutor Carlos Eduardo vou ver o final de suas respostas até porque não tenho dúvida de quais serão mas é porque tenho agora um compromisso exatamente com uma entrevista da TV Justiça em relação a algumas medidas que tomamos deputado Moreira Mendes que participava também da comissão especial da PEC 37 e tratando inclusive sobre o tema da necessidade que já está passando a hora de nós teorizarmos um tipo penal que eu tenho trabalhado nesse projeto de lei de excesso de acusação ou abuso do dever de denunciar do poder de denunciar então em virtude desse compromisso passa a presidência dos trabalhos a luz relator deputado Walter Feldman que ao final também fará suas considerações como relator passo a ele agradeço aos senhores presentes aos nobres pares por essa por essa grande audiência que tivemos aqui hoje um abraço a todos aí e uma boa tarde bem agradeço deputado Bernardo Vasconcelos a sua contribuição ao senhor Henrique Códrova e de pronto passo a palavra ao deputado Marcos Monte para a sua intervenção obrigado caro deputado Walter Feldman mas a minha intervenção é uma intervenção rápida primeiro quero pedir desculpa ao senhor Carlos Eduardo porque eu cheguei um pouco atrasado e não vi o pronunciamento do senhor eu usei da palavra quando o senhor Henrique se pronunciou até movido também pela emoção porque realmente me sensibilizou muito mas a minha intervenção é rápida caro relator e acho que ela é propícia porque ela é direcionada a vossa excelência eu acho que nós estamos no fechar das cortinas do ano nós temos aí mais três semanas nós temos a próxima semana do dia 4 do dia 11 e do dia 18 se houver então nós estamos aí com até logo senhor Henrique obrigado aí pela presença do senhor acho que nós temos já caro relator e fico feliz num tema tão complexo como esse num tema tão meticuloso como esse o relator dessa comissão seja vossa excelência porque sei não estou aqui falando para lhe agradar sei da sua coerência da sua sensibilidade e acho que o seu relatório que será colocado ao final dessa 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 comissão será de fundamental importância para o país esses depoimentos que nós estamos hoje eu escutei infelizmente um só acredito que o senhor Carlos Eduardo tenha sido do mesmo nível pela fala dos meus companheiros eu acho caro Feldman que chegou o momento que nós já fazemos relatório acho que nós não podemos vencer na minha opinião pessoal vencer esse ano para começar a continuar essa comissão no próximo ano nós temos que encerrar os trabalhos dessa comissão porque as duas partes foram ouvidas uma com muita estilando muita como diz o o Moreira colocou muito bem com muita com muita muito ódio no coração e outras com tanta com tanto temor na vida como nós escutamos agora há pouco agora há pouco então eu gostaria que nós encerrasse esses trabalhos ainda esse ano não sei se será possível porque nós precisamos definir realmente e quando nós aprovamos aquela PEC contra o meu voto dos 29 votos contrários um era o meu nós também estabelecendo que em seguida nós estabeleceríamos conceitualmente o que é trabalho escravo e hoje na reunião da frente parlamentar nossa nós lá em uma ação quase conjunta gostaríamos que nesse relatório caro Walter Félio fosse colocado com toda a grandeza possível a aprovação do projeto que corre pela casa estabelecendo conceitualmente o que é trabalho escravo nós temos muitos elementos já elementos realmente que possam realmente voltar a dar ao produtor rural principalmente porque ele é o mais afetado as casas pernambucanas foi um exemplo colocado aqui mas muito muito vazio dentro da multidão dessa lista negra que tem dos trabalhadores rurais eu acho que a vossa excelência pode produzir um relatório dentro da sua competência e da sua sensibilidade que pode ajudar em muito o nosso país e o setor do agronegócio brasileiro por isso a minha intervenção é para ele pedir que a gente pudesse realmente concluir esse relatório ninguém vai influenciar o seu relatório nós vamos votar o seu relatório quero votar favoramente se Deus quiser o seu relatório mas um relatório que realmente possa escutar opiniões passagens exemplos como esse e como outros também que não querem e nem nós queremos realmente esse trabalho escravo é de tirar e exercer o direito de ir e vir então por isso a minha intervenção caro deputado é exatamente para lhe pedir isso se vai ser possível nós encerrarmos um relatório aprovado quem sabe na última semana desse ano como um presente de natal à sociedade brasileira fazendo justiça a todos nós obrigado eu agradeço as palavras do deputado Marco Monte é uma alegria e um estímulo a apreciação que nós devemos fazer nas próximas semanas na linha e na busca da conclusão dos trabalhos possivelmente teremos eventualmente mais uma audiência não é possível nós tendermos muito mais é opinião também do presidente que nós já caminhemos para o encerramento e eu queria só pedir já que temos um farto material apresentado pelos dois senhores depoentes hoje um tempo adicional para que nós possamos analisá-lo e perguntar ao senhor se seria possível inclusive se necessário tendo em vista as características da CPI e o seu depoimento sob juramento a perspectiva inclusive de uma cariação em relação àqueles que no seu depoimento foram aqui acusados ou seja é um elemento importante e que poderia nos facilitar para a conclusão final o senhor o senhor acha que seria possível isso eu me coloco à disposição eu me coloco à disposição e teria grande satisfação de estar frente àquelas pessoas que me pré-julgaram e me pré-condenaram e dizer para eles que tudo aquilo toda aquela pressão todo aquele terrorismo que eles fizeram para mim e para algumas pessoas que me cercam da inverdade dos fatos que eles colocaram então eu me coloco à disposição sim pode me convocar que eu estaria à disposição os senhores deputados concordariam com esse encaminhamento porque ele poderia fazer uma apreciação definitiva sobre os eventuais excessos que porventura tenham sido cometidos pois não eu gostaria novo relator deputado Walter Feldman de me solidarizar aqui com o meu amigo Carlos Satori pelo pelo fato né e nós lamentamos porque nosso estado de Rondônia tem sofrido constantemente essa questão só faltava o trabalho escravo a questão ambiental a força nacional a polícia federal tem agido de formas absurdas se trouxer alguns alguns registros aqui feitos pelas pessoas por pequenos produtores rurais de de queimas de barraco de de enfim de barbaridades cometidas por essas pessoas espancamento a essas pessoas agora agora vem essa questão do 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 trabalho também protegido por essa força né cometer esses absurdos infelizmente o estado de Rondônia o Brasil como um todo nessa questão do trabalho porque eu posso citar também no estado da Bahia um gerente de uma fazenda ele foi maltratado ele foi multado porque estava usando um equipamento que trazia risco ao trabalhador que estava operando aquele equipamento que foi liberado pelo Inimetro estava na casa comercial para ser comercializado e quem paga é o produtor rural pelo risco que pode correr algum operador de um equipamento desse então que absurdo chega os exageros cometidos então a gente sabe da 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 origem e da importância que é o o seu caso lá para sociedade não só de Vilhena para o estado de Rondônia quanto ele representa a gente sabe das qualidades como pai de família como empresário como produtor rural e nós trazemos aqui a solidariedade e que bom que essa casa que é para ouvir o clamor né relator da sociedade brasileira possa dar essa oportunidade de vir conhecer o relato de uma pessoa como ele e diversas outras que virão aqui no contraponto de alguém que ideologicamente entende que nós somos contra a favor do trabalho escravo nós somos extremamente contra nós só queremos definir a regra do jogo aí sim isso nós estamos lutando e debatendo na frente parlamentar na comissão de agricultura e nessa CPI nós queremos o esclarecimento na lei para determinar quais são as obrigações e o papel dos órgãos fiscalizadores com relação as obrigações não só do produtor rural do empresário brasileiro que emprega e mata a fome de muitos que dependem da sua atividade no dia a dia então que o senhor leve daqui essa impressão e leve esse fortalecimento aos companheiros que lá também se sentem humilhados e prejudicados como o senhor foi um dia então obrigado aí pela oportunidade da participação senhor relatório só por uma questão de ordem se nós poderíamos também não sei qual é que seria o trâmite legal aqui da mesa também fazermos isso com o doutor Henrique Cordas eu tenho certeza que ele vai aceitar fazer essa carregação isso é interessante já que tem processo aí transitado e julgado isso é interessante para se esclarear isso como o senhor Eduardo aceitou também que fizesse com o doutor Henrique Cordas sem dúvida a proposta a proposta vale para os dois que fizeram o seu depoimento tratado de hoje você acha que regimentalmente acho que essa última audiência a gente poderia transformá-la nesse modelo que você colocou será que ela precisa fazer um requerimento para nós aprovarmos aqui para que isso pode fazer é isso que eu estou perguntando pode alguma dificuldade pode regimentalmente tem que fazer o requerimento podemos fazer um hoje por que não nada impede que façamos na próxima semana duas sessões nenhuma dificuldade sim sim Nós teremos duas reuniões para ter essa cariação, que eu acho muito interessante. Acho que nós temos três semanas, é possível nós enquadrarmos um calendário que permita essa cariação, o que me parece fundamental nesse momento. Inclusive, Sr. Presidente Relator. Então, a ideia é preparar o requerimento, quem sabe podemos fazer uma sessão amanhã, aprová-lo, se não fosse possível, fazê-lo na terça e audiência na quarta. É, precisaria só consultar o presidente da comissão, o deputado Cláudio Putz, mas não acredito que haja nenhum constrangimento a respeito. Nós vamos trabalhar nesse sentido. Vamos tentar os dois, não tem problema. Mas o relator não queria... Ele não está presidindo, ele pode... Olha, não há nenhuma dificuldade, nem há nenhum óbice político, ideológico, porque nós estamos aqui em busca da verdade. Nenhuma dificuldade. Eu só quero não ferir os trâmites regimentais, para que qualquer decisão possa depois ser cancelada. Sr. Presidente, eu gostaria muito de ouvir a resposta do Eduardo com relação, primeiro, o constrangimento na assinatura do famoso TAC, e segundo, se ele, assim como respondeu o de Santa Catarina, se as pessoas que trabalhavam com ele na época e agora e no passado, tinham o direito de livremente transitar pela propriedade, disso aí, a hora que quiser, se ele tinha algum tipo de conversa lá dentro, que obrigava as pessoas a comprar lá e se havia alguma imposição do que é registrado aqui. Sr. Carlos Eduardo, para a sua resposta. Pois não, deputado, eu digo que jamais nós, qualquer funcionário, sob nossas ordens, impediu o livre acesso de irem e vir às pessoas, jamais tivemos comércio impondo condições para essas pessoas, nunca forçamos o horário de trabalho. Eu digo isso e o senhor vai ver que todos os depoimentos das vítimas que atuaram no processo dizem a mesma coisa, que jamais eles foram considerados assim, conforme a denúncia dizia. E, deputado Carlos, eu quero apenas reforçar, o senhor falou de um equipamento, eu fui multado por não ter extintor de incêndio nas moradias. Alguém aqui tem extintor de incêndio em sua própria casa? Eu paguei caro por isso também, por não ter nas moradias. Eu não tenho na minha casa, não é costume. Então, isso tudo reforça que realmente, uma necessidade de punir por uma questão, não sei, e aquilo que o nobre deputado Valdir Colato disse também. Dessas pressões sobre o campo, eu como produtor fico muito preocupado e deixo aqui uma pergunta para toda a sociedade. Quem está atrás disso? Eu acredito que interesses internacionais, induvitavelmente, estão atrás disso. Mas eles têm razão para isso. Eu pergunto, e os brasileiros que estão atrás disso? Têm razões para isso? O que que lhe move? O que que move para ter essa perseguição, para ter essa incoerência com relação àquele setor que segura a economia nacional, que é o agronegócio? Então, realmente, isso nos traz bastante insatisfação de saber que nós, aquilo que nós fazemos, nem sempre é bem reconhecido. E, principalmente, nós da Amazônia, deputado Moreira, que achamos que íamos ser considerados os bandeirantes do século XX, por integrar para não entregar, por segurar uma fronteira como aquela, somos agora considerados criminosos e ameaçados de toda a ordem. Então, isso realmente não nos conforta ter esse sentimento. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, mas aquilo que... Não, não respondi com relação ao TAC. Eu não estava mais em audiência e recebi um telefone do procurador que estava acompanhando e que eu fosse até o hotel onde ele estava hospedado num sábado de manhã. Isto, quando ele ficou sabendo no meu depoimento, por isso seria bom a cariação, realmente, para a gente tirar da dúvida isto, no meu depoimento na Polícia Federal, que eu tinha feito aquilo num hotel, num sábado, ele mandou uma cópia para o delegado federal para que eu reassinasse na presença dele. E eu, então, aí eu me neguei a assinar, não assinei mais, porque vi que realmente aquilo era uma armadilha. O TAC dizia, eu me abstenho de fazer isso, me abstenho de fazer aquilo, uma palavra que dava a induzir, que eu praticava. Então, são realmente armadilhas para pessoas... Não vou dizer que eu sou uma pessoa inocente, mas no campo do jurídico eu sou inocente, eu não conheço. E pela forma e ameaça até de prisão minha e dos meus filhos, eu estava num momento que disse até na própria Polícia Federal, naquele dia, acho que eu assinava até a minha certeza de morte para me livrar daquela coação. Então, eu não sei se respondi, mas desta forma que nós fomos tratados lá. Sr. Presidente, estou satisfeito com a resposta e mais uma vez agradeço a colaboração do Eduardo Sartor lá do nosso estado. Muito bom. Não havendo mais, Srs. Deputados, querendo arguir o Sr. Carlos Eduardo, eu quero agradecer a sua presença, a sua contribuição. Lembrando, Srs. Deputados, que nós temos mais um depoimento na tarde de hoje pelo requerimento extra-paus que nós aprovamos. então, eu peço a paciência, a compreensão para que nós possamos ainda ouvir o Sr. Antônio Valdecir Spassiari. Tudo bem? Considerações finais, Sr. Carlos Eduardo. Me foi perguntado a quem eu teria interesse de me acariar para comprovar esses fatos. Todos. Eu não faço restrição a ninguém. Qualquer pessoa que dentro do processo vocês viram que tiveram uma atuação ativa, principalmente um deles que bateu na mesa quando eu questionei sobre aquelas pessoas que estavam sendo plantadas que eram, na verdade, oportunistas que estavam ali vendo aquele movimento e entraram na fila. Entraram na fila. Literalmente, entraram na fila. E assinaram provavelmente depoimentos, eu não sei de que forma porque eu não estava presente, era uma sala fechada. Quando eu perguntei para o Aguinaldo, porque eu não conhecia todas as pessoas, eu perguntei para o Aguinaldo que era o empreiteiro, quem eram aquelas pessoas. E ele falou eu não conheço, Eduardo. E eu fui perguntar para o fiscal, para um fiscal, eu não lembro o nome dele, infelizmente eu não lembro, que aquelas pessoas não tinham a ver nada com o meu negócio, com o meu problema, porque nós nem sequer conhecíamos. E pedi a ele que me desse a oportunidade de entrevistar. E ele me chamou numa sala com dois deles e eu fiz algumas perguntas, algumas eles responderam, o meu nome, você me conhece? Sim, conheço. O senhor é fulano. O senhor trabalhou em tal, porque ele tinha acabado de ver a leitura que ele assinou lá. Aí a hora que eu perguntei, a propriedade tem sede, aonde fica, tem estrada, tem aqui, tem lá. Ele falou, não, senhor Eduardo, na verdade, o senhor não deve nada para nós, nós viemos aqui porque fomos chamados, se o senhor quiser nos dar alguma coisa, a gente aceita, do contrário, o senhor não deve nada. Eu achando que era uma má fé dos trabalhadores, me dirigi ao fiscal e falei, olha, são oportunistas que eu acho que estão aí sem saber porque essas pessoas inocentes, não, na verdade, oportunistas mesmo. Foi quando ele bateu na mesa e falou, oportunista é o senhor que não tem consciência de que a sua riqueza vem da exploração desses provas miseráveis. Realmente, isto tirou todo o meu equilíbrio, deputado. E ele disse, essas pessoas inocentes não mentem. Se o senhor tiver documentos para contestar o que eles disseram, o que eles assinaram, a gente reconhece, do contrário, nós vamos aceitar o depoimento dele. Eu falei, eu estou condenado por tese, porque nem sequer eu conheço ele, como é que eu vou ter um documento dele? Mas ele falou, é parte dos 200 que a denúncia falou que tinha. E seria importante se vocês, eu não tive conhecimento, saber quem denunciou, por que denunciou, quem que está atrás disso, qual era o verdadeiro interesse. Então, esses fatos realmente, principalmente este, que eu gostaria muito de reencontrá-lo, para dizer para ele que ele não foi lá libertar escravagista, não, ele foi condenar pessoas a sargita. Esse é o meu depoimento. O caro Eduardo, o senhor depois poderia fornecer ao Saulo as pessoas que, porventura, pudesse fazer parte dessa criação para facilitar a nossa convocação. Eu tenho, nos processos, eu tenho a relação de todas as pessoas. Se eu não me engano, foram 21, 22 fiscais, além do procurador da justiça. Eu só queria encerrar essa etapa da nossa audiência dizendo o seguinte, ao senhor Carlos Eduardo e aos senhores deputados. A democracia também tem excessos. Sim. De todos os lados. Dos trabalhadores, dos empresários e, muitas vezes, do Estado, que deveria ter a responsabilidade de construir mecanismos de pesos e contrapesos para ou evitar os excessos ou punir os excessos. Muitas vezes, não existem. Nós não temos nenhum compromisso com o desvio, com a mentira ou com a corrupção. Então, nós estamos absolutamente tranquilos para, nessa comissão, buscar a verdade, se possível, destituída de qualquer compromisso ideológico. A verdade, seja qual for. E é isso que nós vamos buscar. Pode contar com o trabalho da CPI. Eu comungo com os seus desejos, com os seus valores, senhor deputado. Muito obrigado. Agradeço, senhor Carlos Eduardo, os senhores deputados que contribuíram até agora e eu convoco o senhor Antônio Valdeci de Spassiari para dar aqui a sua contribuição, o seu depoimento. Ele não está lá mesmo? É, se começar o outro, que não adianta, a gente acabou e que ele não está lá. Ah, muito bom. Está ótimo. Eu peço desculpas, o nosso fiscal, o Saulo, nos pediu para encerrar essa sessão e imediatamente iniciarmos a próxima. Então, senhor Carlos Eduardo, muito obrigado pela contribuição. Obrigado. 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 Não, nada. Alô, alô, então nós estamos encerrando essa audiência e convocando para uma audiência um minuto depois para a exposição do senhor Antônio Valdeci de Spassiari, proprietário figurifo Nostra do município de Cambira, estado do Paraná. Vamos, portanto, iniciar a nossa nova audiência. Obrigado. Só nós temos que esperar um pouquinho. Imediatamente iniciamos a nova audiência pública com o senhor Valdeci. Srs. Deputados já assinaram lá a presença no plenário? Não. Mas acho que vai dar tempo. Não. Não. E aí Alô, senhores deputados, amanhã nós vamos fazer uma nova audiência para aprovação do requerimento da careação. Saulo, que horas? Três horas? Quinze horas. Já deixá-los avisados. Muito bem. Muito bem, eu declaro aberta a 16ª reunião extraordinária da Comissão Parlamentar em Quero, destinada a investigar a exploração do trabalho escravo. Informo a vossa excelência que essa reunião será interativa, com transmissão ao vivo, possibilidade de participação da sociedade via chat, pelo intermédio do portal E-Democracia. Foi convocada para discutirmos sobre o assunto relacionado ao objeto de investigação do CPI, com a exposição do senhor Antônio Valdecir Espaciari, proprietário figurífico Nostra do município de Cambira, estado do Paraná. Eu convido o portanto, o senhor Antônio Valdecir, a assumir a nossa mesa, seu assento, e... Peço a compreensão, essa é uma gravação, vai para Globo, Jornal Nacional. Então nós vamos ter que retomar. É isso? Estou me sentindo um artista de novela aqui. Pronto? Declaro aberta a 16ª reunião extraordinária da CPI, destinada a investigar a exploração do trabalho escravo ou análogo em todo o território nacional. Informo a vossa excelência que essa reunião será interativa, com transmissão pela internet, com a possibilidade de participação de todo o cidadão brasileiro. E ela é mais uma audiência da nossa CPI, convocada para a investigação com a exposição do senhor Antônio Valdecir Espaciari, proprietário figurífico Nostra do município de Cambira, estado do Paraná. O senhor Antônio Valdecir já está aqui na mesa, vai dar a sua contribuição, e eu informo aos senhores deputados presentes que nós vamos adotar um tempo concedido ao senhor expositor de 20 minutos, prorrogável e se necessário. Os senhores deputados podem se inscrever e terão o tempo regimental para isso. Passo a palavra imediatamente ao senhor Valdecir para a sua exposição. Bom, inicialmente, quero cumprimentar o cientíssimo deputado Walter Feldman, demais deputados. Venho aqui, neste momento, tentar esclarecer um mal-entendido, gerado por denúncias vazias, feitas de forma irresponsável. Mas antes de falar, eu gostaria de me apresentar. Um minutinho que eu já me... Só fique à vontade, viu? A VL é uma empresa familiar, foi construída com trabalho, não tivemos financiamento público. Eu costumo brincar, dizendo que meu pai não era rico, era um produtor. Nós conseguimos, a partir de trabalho na suinocultura, eu sou um profissional, sou zootecnista. Vimos trabalhando na produção de suínos, até hoje. Dentro daquela ilusão de verticalização da propriedade rural, começamos um empreendimento como se fosse um matadouro. Há já visto que nós já matamos suínos, inicialmente, até de forma precária, como na época era permitido, há 30 anos atrás, mas que dentro de uma noção de higiene, que é pelo menos, para a época tolerada, a empresa veio crescendo, veio evoluindo, veio se habilitando, veio se ajustando às novas realidades. E hoje a VL é uma empresa com CIF, com inspeção federal, que está em processo de reformas e procurando se adequar às normas de exportação para que a gente possa ou prestar serviço ou almejar alguma coisa em termos de exportação. Ela só faz abate, ela não industrializa. Ela hoje, ela pega o suíno vivo, abate e distribui a carcaça. Não só na região norte do Paraná, como no estado de São Paulo todo. E em outros estados também, de acordo com as possibilidades. A VL, ela cresceu muito, até na contramão do que está acontecendo hoje no ramo de frigorífico. A gente está notando aí que existe hoje uma tendência de centralização, até de monopólio de algumas indústrias na área, tanto de suíno, como borrino, como aves. Nós somos uma pequena empresa, mas hoje fazendo um trabalho relativamente considerado grande. Nós temos 180 funcionários, a empresa vem crescendo, ela vem necessitando de pessoas para trabalhar dentro do seu quadro. Não é fácil fazer uma equipe de trabalho com a velocidade de crescimento que a VL teve, na contramão do mercado. Quando nós fomos surpreendidos, não surpreendente, porque a VL tinha sofrido uma denúncia de irregularidades ambientais há uns dois meses anteriores, de maneira execrada, como realmente foi, aconteceu dessa forma, onde os órgãos constataram que não havia nenhuma irregularidade e que a empresa estava totalmente dentro das normas da sua liberação de funcionamento. Mas pessoas inescrupulosas, querendo vender, querendo gerar notícias, acabam falando coisas que se não devem e não têm comprovação. Então, graças a Deus, eu tenho uma formação católica e sei que a verdade sempre prevalece. No dia 31, não me acordaram, porque todo dia de manhã eu levo minha filha para a escola. Me ligaram na empresa, dizendo que a Polícia Federal teria invadido com o detrador em punho, cercando todo mundo, o detrador na cabeça de funcionário. Desculpe. O senhor fique à vontade, essas manifestações fazem parte dos depoimentos também. Não há nenhuma estranheza em qualquer manifestação que o senhor venha a fazer. Bom, como não foi a primeira dificuldade da minha vida, com toda a frieza possível do momento, orientei meus advogados a prestar toda a assistência à Polícia Federal, aos procuradores que lá foram, inclusive com a presença da juíza do trabalho, que esteve presente também na força-tarefa, não impedir de maneira alguma que fosse apurado todas as denúncias. Fizemos, inclusive, colocamos à disposição para esclarecimento de todas. No dia, pararam a empresa, interferiram, tiraram um terço da força de trabalho da empresa, que seriam os 70 paraguaios lá encontrados. A empresa trabalhou de maneira, como diz, capenga, né, desculpa o termo, não me vem outro termo nesse momento. Nós temos normas de trabalho e procedimentos. O Serviço de Inspeção Federal, ela exige certos atos, e nós mexemos com o alimento perecível. Então, nós temos que cumprir certos preceitos, certas regras, que não nos permite simplesmente chegar, desligar o botão e ir embora para casa. Nós trabalhamos com carne, existem regras, existem condições que se exige que se façam, durante o processo de abate. Bom, naquele momento, houve o quê? O levantamento de todos os dados, e no dia seguinte, fui até a delegacia da Polícia Federal, para prestar esclarecimentos. É lógico que a denúncia foi feita, e infelizmente, a gente, muitas vezes, é criminoso até prova ao contrário. Aquele preceito de nós somos inocentes até prova ao contrário, se deturba. Mas, decorrido o dia todo, e analisado toda a situação, percebeu-se que a coisa não era bem do jeito que foi feita a denúncia. Existia, sim, trabalho de Paraguai? Existiam. Todos estavam de forma ilegal? Não. Já existiam mais da metade em processo de conclusão, de legalização, e o restante em processo de entrada, que só não foi permitido que se fizesse a total legalização deles no trabalho, porque, infelizmente, não houve agendamento da Polícia Federal no período dos últimos 90 dias que não vou dizer porquê que eu acho que vocês conhecem o que aconteceu. Inicialmente, houve um atraso na documentação pela dificuldade de se saber como que se fazia o trâmite de legalização desse pessoal que queria vir trabalhar na VL. Esses funcionários trabalhavam nos frigoríficos do Paraguai que fecharam devido à crise daftosa. Como Maringá, que é a região perto de Cambira, muitos donos de frigoríficos, muitos pecuaristas têm negócios no Paraguai, inclusive frigoríficos no Paraguai levam funcionários do Brasil para lá, trazem de lá para cá. Existe ali em Maringá um intercâmbio, uma relação comum ao setor. O que que aconteceu? Nós estávamos com vagas em aberto. Colocamos no cine da região toda. São coisas antagônicas. Foi fechado um frigorífico da Friboi em Maringá com mais de 1.500 funcionários. E eu não consegui trazer 10 funcionários de Maringá para trabalhar na minha empresa. Não precisa dizer porquê. Porque eles estavam todos no seguro-desemprego. quando nós trazíamos só a trabalho, precisamos que se registre. O pessoal se omitia, falando, não, nós não vamos trabalhar porque nós estamos no seguro-desemprego. Preferimos trabalhar por diária na construção civil, aonde que é que tivesse essa oportunidade de se trabalhar por diária. Então, existe um problema crônico que não cabe a mim resolvê-lo, mas cabe a mim tentar resolver os problemas da minha empresa. houve essa colocação de que haveriam pessoas lá com vontade de vir trabalhar. Na época, conversei com o meu advogado, falou, existe alguma coisa que proíbe essa vinda dos paraguaios para cá? Ele falou, não, existe um acordo do Mercosul de trabalho cujos paraguaios podem vir trabalhar no Brasil. Existe alguma questão de limitação? Naquele momento foi nos passado que até um terço do quadro de funcionários poderia ser de estrangeiros. Que, por sinal, depois do Ministério do Trabalho, nos veio comunicar depois de muita conversa, depois disso tudo ocorrido, que não existe mais limitação nenhuma. Se eu quisesse trabalhar com 100% de pessoas do Paraguai, eu poderia trabalhar. Funcionários paraguaios. Não que eu queira trazer estrangeiros para trabalhar no Brasil, que eu acho um absurdo. Você pegar uma região como Cambira, que está entre Londrina e Maringá, quer dizer, uma região metropolitana rica, e a maioria das reclamações são, não se consegue pessoal qualificado para se trabalhar. Ou você forma uma mão de obra, o trabalho do frigorífico não é um trabalho fácil. É um trabalho, de certa forma, com uma certa insalubridade prevista por lei. Não é qualquer um que se sujeita, porque é uma linha de produção e nós não podemos pará-la. ela tem que seguir até o seu, tem o início e tem o fim. Você não tem muita maleabilidade, a pessoa tem que se sujeitar a essa linha de produção respeitando seus períodos de intervalo. Quando fui chamado na da Polícia Federal para esclarecimento, eu achei lá o doutor Marcelo, um procurador do qual eu tinha tido uma reunião com ele há 30 dias atrás, com a presença do meu fiscal federal do Ministério da Agricultura para justificar que a empresa estava passando por um período de reforma e que essa reforma, por não poder parar, infelizmente, porque nós não tínhamos recursos para poder parar para fazer essa reforma, nós tínhamos que fazer essa reforma nos momentos que o frigorífico não estava trabalhando, então muitas coisas estavam sendo ajustadas, sendo readequadas e devido a alguns problemas de equipamentos o horário estava se estendendo um pouquinho acima, não que o pessoal estivesse trabalhando, mas sim com a quebra de um outro equipamento, algum não funcionamento, então parava-se, esperava-se a solução do problema para depois o pessoal voltar, só que infelizmente esse pessoal voltava, não batia cartão, nós pagávamos esse horário parado, estendia-se um pouco nessa reunião, na saída, depois de a gente ter explicado o que estava acontecendo por um período, inclusive em cima de um ajuste feito também com o Ministério da Agricultura para as reformas que eles nos pediram, para que se adequasse a empresa realmente viesse a estar totalmente dentro das novas regras que foram colocadas. Naquele momento, ele me indagou, se existe uma denúncia de trabalho de Paraguai, você tem Paraguai trabalhando lá? Falei, doutor, tenho, tenho 12 que estão já com a carteira protocolada, que está saindo a carteira, que está sendo registrado e tem mais um pessoal do qual eu pretendo completar as vagas que eu não consegui completar com brasileiros, com trabalhadores paraguais. Só não estamos conseguindo, doutor, agilizar o processo devido ao problema de agendamento na Polícia Federal. A Polícia Federal não estava agendando a entrada da papelada do pessoal do Paraguai naquele período de 70, 90 dias. Falei, doutor, mas assim que resolver essa questão, todos vão estar regularizados. Nesse momento, na Polícia Federal, falei, doutor, o senhor sabia do trabalho deles e sabia que estava sendo regularizado. tanto é que a Polícia Federal detectou. Ela chegou a reconhecer nos meus quadros de funcionários pessoas, falei, você estava lá essa semana lá. Realmente estava, estava levando o pessoal para ser regularizado. Então, o que aconteceu em termos de trabalho escravo, não houve nenhum trabalho escravo, todo mundo tinha direito de ir e vir. Para vocês terem uma ideia, no domingo anterior, os paraguaios ficaram a tarde inteira, o domingo inteiro, jogando bola no campo da cidade e fazendo churrasco na beira do campo. Foi até um dos motivos que eu creio dessas denúncias da ciumeira causada, porque eles tinham até essa regalia. Então, são coisas que a gente estava preocupado para dar até uma questão de ocupação. Você veja um monte de pessoas no final de semana parados, sem fazer nada, longe da sua residência. Quer dizer, você se preocupar em dar uma ocupação mental para essas pessoas, porque senão é boteco, é cachaça e outras coisas mais, a empresa estava tomando esses cuidados. Fomos pegos, sim. o que mais nos deixou constrangidos da questão foi que a mídia soltou e pessoas irresponsáveis soltou na mídia dizendo que tinha gente que trabalhava por 45 centavos ao dia, é um absurdo. São coisas que eu até conversando com a minha esposa sempre falei, mãe, não se preocupa, porque quanto mais besteira falam, mais difícil é de engolir depois e mais indiscreto cai, porque isso que estão falando são absurdos e quem conhece o nosso trabalho sabe que é mentira. Fizemos um TAC com o Ministério Público. não preciso dizer as circunstâncias, nós tivemos dois depoimentos anteriores aos meus, que faço as palavras deles o mesmo que eu senti, o mesmo que aconteceu comigo. Fizemos um TAC dos 75 ou 72 mais precisamente, paraguaios que foram localizados, oito optaram em voltar para casa, o restante optou em permanecer na empresa trabalhando. Se eles estavam sendo tratados como escravos, será que eles gostariam de ficar na empresa? Foi dada a condição para eles optarem em voltar. A maioria está lá trabalhando hoje, recebendo a remuneração igual dos brasileiros. Então, hoje, nós temos uma responsabilidade. Houve, não digo uma exorbitância no cumprimento do dever, mas, houve uma falha em se divulgar coisas na mídia sem se antes ver a realidade. Inclusive, a juíza, lá presente, chamou a atenção do procurador de São Paulo que ela tinha assinado a averiguação, inclusive, sob sigilo de justiça. e muito nos surpreendeu quando está lá o procurador reunido com os repórteres e dizendo que lá tinha trabalho escravo, sem antes analisar os documentos, sem antes avaliar o que tinha realmente, em que situação que estava. então, erramos, erramos em permitir que eles trabalhassem sem estar com a documentação totalmente pronta, devido a um problema burocrático da Polícia Federal, devido a desinformações, dificuldades do setor responsável em procurar ajudar e esclarecer. Nós levamos quase um mês para tentar descobrir qual que era a forma correta e dentro da legalidade para se poder legalizar o trabalho desse pessoal. Então, o que eu venho aqui hoje esclarecer o quê? Que nós estamos trabalhando, que meus funcionários recebem que meus funcionários não são tratados como escravos, que a empresa tem falhas, tem, como toda empresa que está crescendo, ela não consegue montar uma equipe 100%, existem falhas humanas dentro da equipe, existiram falhas humanas dentro do meu setor de DP. Então, vieram muitas colocações, muitas informações erradas, que não se procederam, que não se concretizaram, ou seja, as denúncias não foram comprovadas. então, estou aqui hoje, empresário, que trabalho desde os meus 22 anos, levanto todo dia às 6 horas da manhã, sou o último a sair da minha empresa, sendo acusado de trabalho escravo. O que eu posso esclarecer e reconhecer reconhecer que trabalho escravo é um absurdo. Isso foge da minha formação. Foge da minha formação e da minha família. fomos acusados. Não se comprovou. Desculpa, mais uma vez, desculpa. os documentos estão com o pessoal, com meus advogados, advogados da BL, todos escaneados, as taques, a comprovação de que já havia registro posterior à data da averiguação, que já existiam protocolos anterior à data da averiguação, que já existiam documentos tramitando e que o processo não estava sendo de aliciamento e nem de trabalho escravo. era um trabalho normal de oferecimento de vagas e sendo preenchidas por aqueles que procurassem a empresa. Houve, sim, um trabalho de comunicação entre eles, ó, existe a vaga aqui, lá eles estavam parados, estão desempregados, o pessoal vinha para nos procurar, eles podem vir para... Vocês pegam, vêm, se eles estiverem realmente adequados dentro daquilo que a empresa quer, não tem problema nenhum do fato de ser paraguaio. A empresa não discriminou em hipótese nenhuma dos paraguais e nem os brasileiros. Ela não adota esse tipo de discriminação. Então, senhores, o que eu teria para esclarecer para vocês, o que ocorreu foi uma denúncia leviana, não culpo as autoridades pelo procedimento, só deixo a minha... o meu... registro, né? Não seria registro, a minha indignação de se ter deixado vazar a informação e ser colocado pelas autoridades que lá estavam na mídia, uma coisa que eles estavam lá para averiguar a realidade, para averiguar a veracidade de julgar e me condenar em público. A empresa sofreu com isso, está sofrendo. A última conversa que eu tive com o procurador, depois de assinar o ataque, falei, doutor, o quê? Não garanto que eu vou cumprir esse ataque, porque eu não sei o estrago que isso daí vai causar na minha empresa. Espero... Eu vou dizer só para concluir, é só a conclusão do seu pronunciamento. Conclusão, a VL é uma empresa familiar, jamais teve trabalho escravo, errou em permitir o trabalho do pessoal sem o devido registro, foi punida, está sendo, está cumprindo com seus deveres, está. Não houve configuração nenhuma de trabalho escravo, muito menos de alenciamento de estrangeiro. E os que lá estão trabalhando hoje, estão todos regularizados. Muito bom. Agradeço o pronunciamento do senhor Valdeci. Abra a palavra aos senhores deputados para as suas aguições. Em primeiro lugar, inscrito, o deputado Carlos Vaz. Eu gostaria de agradecer ao presidente, relator, encaminhar direto ao Antônio, empresário do frigorífico Nostra. Há quantos quilômetros fica o município de Cambira com a divisa do Paraguai? Mais ou menos 300, 350 de Guaíra, uns 400, 450 de Foz do Iguaçu. Esses trabalhadores, eles vieram por livre e espontânea vontade, entrar no Brasil e buscar essa oferta de trabalho? Sim. Que estava no cine e no interesse da mão de obra brasileira? Sim. O que me estranha é, por parte dos depoentes que sofrem a fiscalização, eles sempre se manifestam que há alguma denúncia anônima com relação às atividades ilegais que possa caracterizar o trabalho escravo. Primeira coisa é que nós estamos aqui no objetivo. Se pegar todo mundo dessa comissão, todos são contra o trabalho escravo. E a forma dessa comissão é elucidar os casos, mas paralelamente já existe correndo dentro da casa legislações para identificar o que é um trabalho escravo, o que não é, para ver. E na legislação anterior são duas coisas que me preocupam. A questão das denúncias anônimas, ela pode vir em decorrência da concorrência, ela pode vir em decorrência do maltrato que sofreu de alguma maneira, ela apareceu. É essa também a atitude de quem chega na empresa para fiscalizá-la dizendo que existiu uma denúncia anônima contra identificando aquela irregularidade cometida na empresa. Se com você aconteceu dessa maneira. Eles abordaram a empresa em decorrência dessas denúncias ou se foi por parte de uma fiscalização normal, periódica, que é normal acontecer. Se existe um órgão do governo para fiscalizar, naturalmente, como na área ambiental, tem na área trabalhista também, que é o mais normal que a gente possa imaginar dentro do Estado de direito onde pode ser respeitado os limites e não os abusos. E outra questão que me preocupa muito é que sempre termina também num resumo, no TAC, que é um termo de acordo assinado. Ele, para o meu entendimento, que na minha área é o jurídico, mas está aqui o deputado Moreira, o TAC nada mais é do que uma confissão do ilegal que você está cometendo. Então, você assina ele, você está reconhecendo que realmente você está cometendo uma ilegalidade com relação à legislação. Então, essa proposta do TAC é uma proposta do procurador, do fiscal que vai lá e ele, quando coloca o TAC, ele coloca de uma forma a beneficiar os trabalhadores em comprometendo a empresa a cumprir com essas clausas do TAC, entendeu? Ou ele foi feito com outros interesses que não fosse dos trabalhadores ou do episódio acontecido. Então, esses são meus encaminhamentos e eu gostaria que você respondesse. aí, quantos trabalhadores que passou despercebido aqui quando você disse o número de empregados que a empresa tem? Vamos só para fins de metodologia, os senhores deputados perguntam e o senhor faz as respostas na conclusão final. É melhor. Deputado Valdir Colato? Sim? Sr. Presidente, na verdade, mais um depoimento aqui surpreendente nessa comissão é importante, acho que aqui começa a aparecer a verdade daqueles que produzem, que trabalham, da perseguição, do abuso de poder e que com certeza a Excelência levanta um outro ponto que nós entendemos muito grave nesse país que é a falta de mão de obra por uma coisa chamada de seguro desemprego. Quando a senhoria coloca que fechou um frigorífico vizinho em Maringá, 1.500 pessoas e não conseguiu trazer essas pessoas para o seu frigorífico porque estavam todos com seguro desemprego. Isso é muito grave. Quando eu levantei aqui a questão do nosso presidente da Fiesc, da Federação da Indústria de Santa Catarina dizendo que no ano de 2011 o Ministério do Trabalho gastou R$ 50,6 bilhões e R$ 32,8 bilhões são de seguro desemprego. Quando a educação gastou R$ 44,5 bilhões. Alguma coisa está errada. Acho que aí está a origem. Pelo simples fato do senhor não conseguir os trabalhadores do Brasil e ter que na verdade sem opção buscar os trabalhadores do Paraguai porque não conseguir tocar seu frigorífico com mão de obra brasileira isso é muito grave. Eu acredito que nós temos que seus deputados e seus colegas deputados buscar nos aprofundar nesse processo para buscar uma solução porque além de prejudicar uma empresa que está produzindo você está fazendo com que se retire do mercado a mão de obra necessária para que o Brasil o ano e não é só nesse setor o próprio doutor Henrique Corda que esteve aqui sabe que nós estivemos lá em Santa Catarina está acontecendo agora em Santa Catarina que os agricultores estão erradicando macieiras estão erradicando a maçã em Santa Catarina porque não conseguem trabalhadores para fazer a colheita da maçã isso está acontecendo com a batata está acontecendo com outros com o cebola com o alho outros produtos de café que precisam de mão de obra veja que ponto nós chegamos porque é muito mais compensatório alguém receber sem trabalhar e o Brasil paga conto brasileiros não o Brasil e nós temos esse problema com certeza se eu tivesse esses empregados do Brasil se não precisar buscar o pessoal do Paraguai veja a situação e a outra questão que o senhor levanta nós sabemos de toda de toda a greve da Polícia Federal dizer o próprio próprio órgão público causando problema e depois sendo um dos condutores de uma autuação que o senhor tem então nós chegamos a um ponto realmente que o governo nessas áreas não ajuda atrapalha e nós na agricultura falamos assim se o governo se chover e o governo atrapalhar a agricultura vai bem nesse caso o governo atrapalha então essa questão fica muito clara o senhor está trazendo um dado novo para essa casa eu acho que é importante nós nos debruçarmos sobre esse assunto e só uma pergunta que eu queria fazer para o senhor essa ação que o senhor fez de trazer os Paraguaios aqui ela já está legalizada em termos de Brasil e Paraguai pode o brasileiro trabalhar lá e o Paraguai trabalhar aqui há esse acordo já na área trabalhista para que isso possa acontecer legalmente é claro que você teve esse problema eu não sei se você foi por falta de conhecimento do assunto ou se alguém não permitiu que você legalizasse esse pessoal para trazer esse transtorno todos o trabalho foi válido eu acho que é importante você não falou só para nós aqui você falou para a internet por consequência para o planeta então deputado Azul que agora preside a casa nós precisamos realmente tomar as providências tenho certeza que foi muito válido o seu depoimento pela ordem de inscrição concedo a palavra ao deputado Moreira Mendes senhor presidente senhores deputados ilustre depoente eu quero rapidamente apenas me parabenizar pela coragem essa sua emoção contagia todos nós e as pessoas que falam a verdade agem dessa forma não eu sou do mesmo jeito mas eu gosto da verdade isso é que a gente precisa infelizmente nós temos alguns empresários muitos convidados para virem aqui não mas eu não vou não sei se devo porque depois vão me retalhar retalhar o que? qual é o problema de enfrentar a verdade? de desmascarar esta farsa que é essa história de combate a trabalho escravo no Brasil isso é uma vergonha então eu quero começar lhe parabenizando por ter vindo aqui assim como os outros dois corajosos que vieram hoje nós precisamos desmascarar esta farsa que é essa história de que existe trabalho escravo no Brasil não existe existe é um descumprimento da legislação trabalhista e nós estamos vivendo um momento que é mais ou menos parecido com o seguinte veja só é como o como é que chama os que tomam conta das crianças o conselho tutelar vai a noite junto com o promotor junto com o juiz vai num ambiente qualquer onde o menor não pode estar simplesmente encontra o menor dentro de uma boate por exemplo tira o menor de lá dentro multa acaba com a vida do eu não quero entrar no mérito aqui do dono lá de uma boate e o que faz com o menor deixa na rua deixa na rua é isso que está acontecendo com essa história vai lá liquida contra a vida liquida contra a empresa por conta de que tem lá estrangeiros trabalhando quando deveria ser um problema do governo por que que existe o estrangeiro trabalhando lá dentro porque nós temos aqui o acordo com o Mercosul que permite se permite legaliza a situação do cidadão que está ali dentro este seria o caminho sensato olha eu só suspendo o trabalho dessas pessoas agora eu só tenho aqui 20 dias 30 dias um dia 24 horas uma hora para regularizar a situação dele este é o caminho não é ir lá e o massacrar e chamar a mídia e fazer bonito é isso que acontece eu tenho um caso lá de Rondônia para encerrar ele vai vir depois aqui é uma das das vítimas ao inverso um trabalhador tido como libertado entre aspas de uma dessas fazendas lá de Rondônia ele disse para o delegado de polícia eu só vi a que ironia eu saí de casa feliz deixei minha família ir para lá empregado porque ia ganhar um bom dinheiro sair de lá desempregado e com essa mancha na minha carteira do trabalho aqui que eu fui libertado do trabalho escravo nunca mais consegui emprego em lugar nenhum é isso agora cadê o fiscal que foi lá fazer cadê o promotor que foi lá fazer resolveu o problema o empresário está na boa resolveu o problema dele pagou a multa e o pobre do trabalhador como disse o seu antecessor que sentou aí na sarjeta esse é o Brasil que a gente vive parabéns pela sua coragem uma palavra do deputado Paulo César Coetheiro senhor presidente senhor deputado depoente é incrível como no Brasil nós conseguimos além dos problemas já existentes criar mais problemas e maiores problemas isso é um caso típico eu só discordo aqui do nosso deputado Moreira Mendes que saiu eu acho que há trabalho no escavo do Brasil e há muito eu trabalho escravo eu posso falar é o produtor rural esse é escravo esse paga paga imposto tudo quanto é lado é difamado em tudo que é canto tem a sua renda confiscada e muitas das vezes chega no fim da vida e o patrimônio a terrinha dele é o que sobrou a terrinha dele a casa dele a propriedade e o governo vai lá e sequestra dizendo que foi malavido que foi grileiro que foi explorador de minorias de tudo quanto é que tipo então esse é o nosso problema agora por exemplo nós que vivemos na periferia do Brasil o senhor mora lá em Cambira uma região talvez as mais desenvolvidas do estado do Paraná e tem dificuldade de se legalizar agora imagine nós o Polícia Federal é em greve IBAMA em greve INCRE em greve todo mundo está em greve não tem ninguém o Brasil não tem ninguém para resolver problemas só tem para fiscalizar e para punir e a questão do trabalho escravo trabalhador lá na nossa região é disputado no TAPA não tem trabalhador você encontrar um pedreiro um carpinteiro lá é uma luta então na realidade nós é que somos escravos da boa vontade tem até que namorar tratar bem o nosso amigo lá o profissional para ele dar ao luxo de vir nos atender e nós ficamos nessa situação realmente a gente procura um trabalhador eles não querem se registrar porque eles perdem os benefícios de Bolsa Família Bolsa não sei o que então você só consegue produtor trabalhador que quer trabalhar infelizmente ele quer chegar lá e trabalhar sem ser registrado e a gente no desespero de perder uma produção perder uma safra de atender até também os pagamentos de imposto pagamento duplicado acaba cedendo e cria-se um problema e aí vai lá aquela ação sinceramente eu já ando enojoado de ver essa polícia federal com essa força nacional essa circência essa polícia circência de metralhadora por que não vão lá para os moros brigar com os bandidos por que não vão atrás do traficante lá não vão porque lá recebe bala de volta agora em cima de produtor honesto que nem ele que estava levando a filha para a escola aí são valentes aí sim então é isso que fica aí não sei o que que nós estamos querendo criar no Brasil sinceramente eu não consigo atinar um país com centro quase 200 bilhões de habitantes nós vamos ter força de trabalho nós vamos ter profissionais e as pessoas são treinadas hoje para entrar numa firma trabalhar certo período e procurar o ministério de trabalho para chincalhar a firma ganhar benefícios que porra nós vamos chegar com isso aonde nós queremos chegar então é isso que agradeço a sua consideração deputado asdruga bens senhor presidente eu tive a oportunidade de integrar uma comissão especial que discutia a PEC no trabalho escravo há muitos anos atrás há uns dois ou três mandatos atrás se não me falha a memória e naquela oportunidade a discussão estava muito passional a coisa estava fugindo ao controle da razão e isso estabelecia um um radicalismo em torno de trabalho escravo que lamentavelmente senhor presidente e senhores deputados até hoje não foi definido o que é trabalho escravo eu acho que o erro passa por aí não existe senhor presidente uma definição do que seja trabalho escravo e aí fica a bel prazer e a interpretação subjetiva de fiscais que muitas que muitas vezes vão ali com a intenção ou de tirar vantagens indevidas criar dificuldades para ganhar facilidades ou de aplicar de forma errónea a lei naquela oportunidade eu pedi vistas do projeto o projeto era tão leonino com relação a quem aos empregadores que não se dava sequer o direito à defesa colato acho que se lembra deste episódio o ciclo estava montado com atores globais aí na comissão especial e eu tive a coragem de pedir vistas para mostrar a inconstitucionalidade do projeto que não dava direito à defesa àquele que era acusado de praticar o trabalho escravo e esse passionalismo continua eu não sei aonde querem chegar inviabilizando empresas porque não há emprego sem empresas evidentemente se as empresas não cumprirem a lei elas têm que pagar pelos seus erros mas no máximo que eu vejo nesses casos todos não é trabalho escravo é infringência à legislação trabalhista que poderia muito bem ser punido com as penas da legislação trabalhista essa história de trabalho escravo senhor presidente honestamente eu não consigo entender eu não consigo entender aonde querem chegar qual é o objetivo se a empresa não cumpriu determinado do artigo da lei trabalhista ela que pague por isso tem as penas da lei mas daí a enquadrar como trabalho escravo para fechar empresas né acabar com empregos para centenas milhares de pessoas eu não sei qual é o objetivo dessa gente eu acho que inclusive era tão rigorosa que a gente perdia perdia a propriedade havia o confisco dos bens coisa assim absurda senhor presidente nem nos tempos da da exceção acontecia isto lamentavelmente eu me preocupo porque o que nós ouvimos agora do empresário que aí está o estado de nervos que ele ainda se encontra é decorrente exatamente da situação vestiatória que ele passou numa comunidade em que creio eu a empresa dele tem credibilidade a pessoa dele tem respeito e de repente vê todo um passado conquistado com muitas lutas com muito sacrifício ser jogado na vala com um mundo discreto enfim ser jogado na lama então quero dizer a vossa excelência senhor presidente e aos nossos ilustres pares que nós precisamos a PEC do trabalho escravo já passou por esta casa já está no senado mas lamentavelmente não há uma definição do que seja trabalho escravo e há um princípio geral do direito não há crime sem lei que defina quando não existe na lei a definição de tal crime não há crime simplesmente nulo crime nula a pena já diziam os romanos no direito romano se mirilhou deputado Padovani quero cumprimentar deputado Walter dizer ao Antônio esse empresário do meu estado Paraná que nós estamos assim muito triste com o que está acontecendo com esse projeto que passou na câmara fui contra aqui vários parlamentares foram vencidos ele é um projeto seu presidente que não tem caminhos é um afronto ao direito de propriedade imagine você é empresário num país que tem a maior carga tributária do mundo e você que sabe essa lei que nós temos a carca do CLT que é a justiça do trabalho você que tem dificuldade de conseguir pessoas preparadas para trabalhar que é uma falta de mão de obra especializada esse projeto que passou aqui seu presidente trabalho escravo ele é um afronto ao direito de propriedade porque imagine eu tendo uma fazenda lá em Mato Grosso moro no Paraná arrendo minha fazenda o vizinho lá planta meio hectare de maconha e a Polícia Federal faz um flagrante lá vai minha fazenda eu nem estou sabendo para a reforma agrária sem direito de indenização assim é aquela que trabalha no seu apartamento da sua casa aquela doméstica que as vezes tem ali um pé de maconha na cozinha o senhor nem sabe e ela pratica as vezes aquele arte a Polícia Federal faz aí um flagrante e lá se vai o apartamento para minha casa minha vida sem direito de indenização então o que nós temos que fazer nesse projeto que passou agora está no Senado é rever o que é trabalho escravo e o que é o direito de propriedade o que é o respeito ao Antônio a esses empresários que lutam nesse país para dar emprego então nós temos que nessa casa nesse parlamento definir as pessoas dar direito àquele que produz que gera emprego que paga impostos porque quando a gente aqui parlamentares vai até o ministro da saúde buscar dinheiro para levar ao seu município ao seu estado quem trouxe esse dinheiro é essa empresa que pagou os impostos é ele que traz os recursos para que nós possamos fazer trem bala nesse país que também fui contra trem bala que sai de Campinas e vai ao Rio de Janeiro quando nós precisamos de três para transportar os produtos que o Paraná produz dos outros estados quando existe dinheiro para fazer estados e Copa do Mundo está faltando para a saúde brasileira então quero ficar aqui solidário Antônio a você e dizer que esse parlamentar do Paraná que também vem da iniciativa privada eu sei da dificuldade que você passa e agora a sua humilhação do trabalho escravo pode contar conosco com esse parlamento que aqui tem deputados voltado ao interesse da iniciativa privada ao crescimento do Brasil muito obrigado muito obrigado deputado deputado não havendo mais senhores deputados inscritos eu quero só uma explicação final do senhor Antônio Valdeci perguntando o seguinte já houve julgamento porque o senhor disse da conclusão a juíza já homologou já homologou o acordo e disse qual é o parecer dela não ela concordou com o ataque do ataque ah só só homologou o ataque só houve um acordo inclusive conversando com ela após até eu ia responder na questão do ataque mas depois eu vou conversar sobre isso da possibilidade de se rever o ataque estamos trabalhando agora eu não entendi também senhor Antônio o ataque dizia respeito a questão dos imigrantes ou tinha condições de trabalho também especificadas com relação por exemplo as condições de trabalho não foi inventado nada a não ser a interdição de algumas casas que nós cedimos para eles inclusive por alguns pontos que eu indaguei com a doutora juíza lá na audiência que nós tivemos eu falei doutora um dos pontos que que interditaram neste área foi o uso de de beliches com altura inferior a um metro e dez entre uma cama e outra eu falei mas doutora se existe uma norma que diz que a altura de um beliche no outro seja de um metro e dez por que que se fabrica beliches fora da especificação técnica determinada os beliches que eles que eles se encontravam eram todos novos colchão novos foi aventada a questão de bebedouro o seu fiscal se esquece que ele estava num ambiente do frigorífico onde todos os pontos de água do frigorífico são potáveis e controlados com análise mas faltou o bebedouro a empresa está providenciando para que libere essas casas mas no na empresa ele exigiu nós alojamentos não 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 era alojamento eram casas que nós cedimos para eles fazerem as repúblicas tá então houve algumas falhas faltou higiene então você pega nove pessoas homens bota na casa eu morei já em república na minha vida de estudante né por mais que a gente contrate a faxineira para você manter uma casa organizada com nove homens né aí uma questão de de bom senso não questiono de maneira alguma estamos resolvendo todas essas questões tá alimentação a comida que eles comiam é a mesma que eu como todo dia em cima da minha mesa contratamos uma delas dos paraguaes para fazer a comida especificamente porque eles tem hábitos alimentares diferentes eles de manhã gostam de comer uma tal de tortilha né gostam muito de 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 é mandioca de comida com farinha é um hábito alimentar deles diferente então a empresa fornecia até essa essa distinção que seria até contra os brasileiros né embora os brasileiros comiam a comida normal servida no refeitório tá então em termos de alimentação eles comiam a mesma coisa que nós o refeitório para vocês terem uma ideia é ao lado das casas ele era deixado disponível para eles a qualquer hora fora do expediente acessar o refeitório é lógico não é a vontade senão você imagine um monte de gente entrando em uma cozinha sem controle o que viraria então nós criamos certas normas de procedimento igual a todos os funcionários da empresa então as condições que eles estavam inclusive saiu na mídia né que tinha paraguaio dormindo no na garagem da casa são certas infelicidades que naquele dia foi o dia que mais fez calor na nossa região e dois tiraram a cama o colchão do beliche e levou para para fora a mídia chegou e ah condições que a VL dá para os funcionários dormir na garagem então são situações que infelizmente né em certas horas que não poderiam ter acontecido mas infelizmente aconteceram analisando o porquê a gente até entende mas a mídia já jogou aquilo como se fosse uma coisa mas e o TAC o TAC o TAC foi uma negociação das 10 horas da manhã até 5 horas da tarde eles estavam me comparando com a BRF estava ali com a BRF ainda brinquei com o procurador doutor obrigado é o meu sonho um dia chegar uma BRF tá mas o senhor está comparando duas coisas totalmente distintas inclusive brinquei com ele falei a BRF não tem dono a VL tem infelizmente era eu e respondia por ela ele propôs uma multa de um milhão de reais eu falei o senhor está desculpa o termo o senhor está doido se eu quero fechar a empresa o senhor fecha então a empresa já está como diz trabalhando numa saia justa para cumprir suas obrigações o senhor vem querer me dar uma multa de um milhão foi aí que a coisa foi começando a tomar o tom da realidade as pessoas demonstrarem bom senso e ficamos de terminar de ajustar o TAC na empresa porque o que eles pediram para mim que fizesse faça a rescisão de todos mas eles eles receberam vocês estão vocês pegaram todos os documentos eles receberam pagou errado paga duas vezes calma consinto realmente se pagar errado tem que pagar duas vezes falei mas doutor o que o senhor está vendo que o meu problema é só a derregularização que está andando por que que eu preciso fazer a rescisão se a gente fizer o registro então retroativo que é o que realmente importa que só não houve a possibilidade por causa do problema de documentação pelo motivo da polícia federal como a senhora disse estar em greve ele falou eu não posso eu não tenho autonomia para isso mas o fiscal do ministério de trabalho tem eu vou ligar para ele vou pedir para ele me esperar para a gente chegar lá para a gente resolver isso eu chegando no frigorífico fiscal saindo véspera de feriado 5 horas da tarde ó eu tenho o compromisso fala para ele que eu não posso ficar eu falei tudo bem mas ele pediu para o senhor aguardar bom resumindo como o fiscal do ministério do trabalho não estava só estava a procuradoria então vamos fazer aquilo que tinha sido definido eles já tinham deixado uma planilha pré-feita em excel que no fim tive que eu pegar a planilha e recalcular para eles porque eles não sabiam mexer foi até uma coisa eu calculando literalmente é o que aconteceu foi aí que o bom senso foi conversando foi vindo aí tudo bem então esqueci que eu pagaria a indenização por mês trabalhado salário mínimo da categoria 760 reais que eles teriam direito a uma hora extra por dia em todo o período que trabalharam que eu pagaria o aviso prévio e regularizaria a situação deles e registraria eles eu perguntei doutor a partir do momento que eles tiveram registrado começa a contrata experiência ele falou não a partir daí são funcionários igual aos outros eu falei obrigado é isso que eu queria saber resumindo depois de assinado tudo foi doutor o que e o saldo de salário que nós calculamos ali o senhor está mandando pagar só em dezembro janeiro e fevereiro como é que eles vão viver até lá nós não pensamos nós não pensamos nisso então eu vou pagar o saldo de salário as horas extras vou pagar agora no pagamento deles que eles teriam direito de receber independente de não estar em ataque ou não uma questão de bom senso e o resto então nós vamos tentar pagar em três vezes agora teve casos pelo testemunho deles e pelo que eles falaram que nós não tivemos direito a acesso a esse momento do depoimento deles de pessoas que estavam ali recém chegadas a 10, 15 dias que estavam aguardando esse processo de entrada inclusive de vinda de documentação para poder trabalhar que receberam mais do que quem estava lá administra isso depois como é que você vai explicar que isso foi uma determinação da justiça que mandou pagar mais para você que não trabalhou e para aquele que trabalhou pagar menos então tem umas coisas que a gente tem que eu sou um cara muito prático sou muito de questionar isso foi onde nós estamos tentando conversar com eles porque isso gerou um problema da empresa para administrar esses paraguaianos você imagine 50 60 paraguaia achando que eram os deuses desculpa o termo e que a empresa era e que eles tudo tinham direito e dever nenhum que não precisavam trabalhar que imagine a minha equipe administrativa para administrar esse esse mal estar imagine os outros brasileiros que trabalhavam lá a hora que eles falam pô mas os caras estão ganhando esse absurdo e está sacrificando o nosso 13º então esse taque foi feito dessa forma de maneira corrida nós terminamos a meia noite do dia 31 de fazer esse taque esse taque foi um taque feito na véspera de feriado deputado Walter o senhor que ouviu tantos depoimentos e como relator o senhor já absorveu muito desses depoimentos eu estou eu estou querendo ser esclarecido não sei se o senhor pode contribuir pelo que eu estou entendendo entra um fiscal do trabalho com a denúncia ele ainda não disse ainda ou por iniciativa de fiscalização para para certificar do trabalho escravo ou não ele sai de lá com a decisão de obedecer a legislação trabalhista entendeu e pior ainda eu não sei a que ponto o taque a legislação da liberdade a você negociar através de um taque algo que a lei determina que seja cumprido para ele como empregador junto ao trabalhador que ele tem as obrigações do empregado e do empregador então ele entra como fiscal de uma situação e sai como fiscal de outra e ali no decorrer do dia e ele coloca aqui começou de manhã e terminou a noite e elaboração do um taque que obedeceu não sei a legislação trabalhista eu não conheço no detalhe eu gostaria de estar entendendo isso aí o que está acontecendo nessa história toda que quando você ouve um depoimento de quem quem acha ou supostamente tenha passado pelo constrangimento do trabalho escravo você começa a ouvir o outro lado que é do empregador aí você começa a confrontar as informações e essa dúvida vai surgir o senhor conseguiu absorver isso como relatou dessa comissão? eu estou sendo egoído agora não, é porque eu também eu fiz uma pergunta e não estou dando conta de me de me entender dela apesar de estar está falando veja bem deputado Carlos Magno o é recebido uma denúncia em geral é anônima muitas vezes por dentro da própria empresa é montada uma operação com o Ministério Público Ministério do Trabalho Polícia Federal muitas vezes com apoio de órgãos do Estado que dão a sustentação muitas vezes a Polícia Civil Polícia Militar e Guarda Metropolitana existe um pré-arrolamento daquilo que eventualmente vai ser identificado o empresário é questionado e ele senta junto com o Ministério Público para acertar a arrumação da casa ele pode não aceitar ele pode não assinar o TAC como as casas pernambucanas fez por não admitir que ela tem culpa ou qualquer envolvimento naquelas irregularidades quando se assina o TAC na verdade é uma sucursão de alguma responsabilidade de alguma culpa mas existe um ambiente que o empresário se sente eu não diria constrangido forçado mas é um ambiente que se cria para tentar resolver aquele impasse muitas vezes às vezes não às vezes sim com a presença da imprensa que faz com que você queira rapidamente resolver aquele assunto eu pude acompanhar duas missões com essas características são operações muito fortes muito fortes são operações que levam ou pelo menos em caminho para uma solução se possível rápida imediata para que o desdobramento não piore ainda mais essa situação tem envolvimento da legislação trabalhista mas também daquilo que corresponde a análise do trabalho escravo mas eu acredito que a conclusão do nosso relatório pode levar a uma identificação melhor das nossas dúvidas e eventualmente a apresentação de sugestões para o aperfeiçoamento daquilo que existe hoje eu vou pedir para o senhor Antônio só para concluir tendo visto que já extrapolamos todo o nosso horário para que possamos encerrar só respondendo a pergunta se é legal ou não o trabalho de Paraguai segundo o acordo com o Mercosul é permitida o Ministério a Justiça Federal ela libera uma carteira de identidade para estrangeiro e ele solicita uma carteira de trabalho especial de estrangeiro então quer dizer contra essa questão da legalidade não existe nada dizendo que não pode inclusive nós achamos que tinha essa limitação de 30% pois fomos informados pelo próprio pessoal do Ministério do Trabalho que não existia mais então essa questão umas questões que pediram para mim eu esqueci de frisar que nós nunca fomos ao Paraguai buscar foram pessoas que fizeram contato existe as vagas o pessoal está precisando de mão de obra especializada e o pessoal nos procurou o mesmo ambiente eu já falei que o pessoal comia eu comia e a gente já vem pleiteando junto as entidades a questão de custos de profissionalização com relação ao seguro desemprego que foi falado só para título da dificuldade outra dificuldade que nós encontramos é o funcionário trabalha seis meses uma maravilha a partir daí começa com dissídia para ser mandado embora para ter direito então é fácil detectar hoje vamos dizer o profissional do seguro desemprego é seis meses de trabalho registrado seis meses no seguro desemprego é a coisa mais tranquila se quisessem resolver o caso é fácil eu fiquei feliz da vida quando o SIN anunciou que para receber o seguro desemprego teria que fazer três entrevistas com indicações indicações do SIN de vagas e que se ele não optasse por nenhuma dessas três vagas que o SIN oferecia ele não poderia receber o seguro desemprego mas isso parece que não vingou quando me falaram isso eu falei vai ser a solução dos nossos problemas porque a vaga está sendo anunciada e não é preenchida então é a minha conclusão só para eu agradeço o senhor Antônio Valdeci deputado Carlos Marcos só para completar a minha colocação em relação a sua pergunta as duas operações das quais nós participamos efetivamente havia trabalho escravo só quero salientar essa diferença é muito interessante portanto o confronto de informações a careção que nós vamos realizar mas aquilo que nós vimos tanto em São Paulo como em Marabá é chocante o deputado Giovanni Queiroz estava junto não havia nenhuma dúvida de acontecimentos que indignam a atividade empresarial em nosso país eu queria só lembrar antes de encerrar os trabalhos que nós vamos fazer uma sessão amanhã às 15 horas para aprovarmos o requerimento que vai permitir a nossa careção então eu vou pedir aos senhores deputados a nossa comissão aos senhores assessores que nos ajudem a garantir a presença amanhã apenas para a votação desse requerimento muito bom nós vamos aprovar esse requerimento amanhã e eu quero registrar aqui a manifestação da senhora Linda Alva Albuquerque que não achou ético criticar o trabalho dos servidores do Mato Grosso sem a presença deles a resposta da senhora Linda Alva que nós agradecemos muito aqui o questionamento é que nós faremos exatamente a careção para que eles possam se explicar nós não sabíamos da característica do depoimento portanto não tem um questionamento ético aqui não seria ético se nós concluíssemos sem que eles pudessem fazer também a sua defesa amanhã às 15 horas então agradeço a senhora Linda Alva e nós vamos concluir respeitando a ética nos seus princípios e nos seus pilares agradeço a presença de todos e amanhã portanto às 15 horas uma nova sessão está encerrada a nossa reunião e aí e aí e aí e aí Obrigado.